A segunda reunião ordinada é a Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte da primeira sessão legislativa ordinária da vigésia da legislatura. A presidência solicita que os deputados façam o registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar a presença e pressione o digital no leitor observando a sua presença computada. Não registrou. Aí não deu. Não está dando, não pode deixar que o registro assista. Você registra? A presidência nos termos do pará primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater os impactos para os consumidores da paralisação dos atendimentos por plano odontológico realizado pela Clínica Odontológica Arcata, em Belo Horizonte. Passa-se a primeira fase da terceira fase da reunião, que compreende a audiência pública. primeiro, queria agradecer e parabenizar a nossa tradutora de Libra, Natália Vieira e Fabiana, que prestam excelentes serviços dessa casa de inclusão social. Bom assalto de palmas para a Natália Vieira e Fabiana, não é, pessoal? Parabenizar e agradecer também à TV Sembreia, a todos os profissionais, todos os servidores dessa casa, que sempre nos acolhe com tanta receptividade, atenção, carinho e busca as soluções efetivas de toda a nossa população mineira. A presidência registra, apresenta os seguintes convidados e convida para fazer parte da nossa mesa. Danúbia Helena Soares Quadra, delegada da Divisão Especializada da Defesa do Consumidor. Tiago Augusto de Freitas, presidente da Comissão da Defesa do Consumidor, da Ordem dos Advogados do Brasil na Sessão Minas Gerais. Bruno Burgali, conselheiro seccional da OAB Minas Gerais. Edneia dos Santos Costa, moradora de Belo Horizonte. Edivânia Pimentel de Freitas, moradora do distrito de Cachoeira do Campo, município de Ouro Preto. Marcelo Rodrigo Barbosa, gerente-geral do PROCON Assembleia Espaço e Cidadania. Pessoal, hoje estamos debatendo, é uma audiência pública para cobrar o direito de vocês, consumidores, contribuintes, vocês que não merecem passar por uma situação tão indelicada como essa. Uma empresa, essa é a Ana Natália, uma empresa ladrona, que roubaram não só o dinheiro de vocês, mas roubaram também o sonho, o sonho de vocês terem um atendimento odontológico digno, digno da trajetória de todos vocês, trabalhadores e trabalhadoras, que dedicaram a vida às suas famílias, ao trabalho. E na hora que chega num momento que vocês tenham tranquilidade, ter um plano odontológico, que com certeza acreditava que seria a solução, que seria um conforto naquele momento, vocês mais precisavam, veio essa situação indesejável da Arcata. Como deputado estadual, como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deixo bem claro a vocês, nós, junto com o nosso deputado estadual, Lelec Pimentel, esse grande parceiro, junto com toda a assessoria técnica da Assembleia Legislativa, nós vamos ir até o fim, nós vamos ir até o fim para que seja resolvida essa situação e para colocar esses bandidos na cadeia, que é lá que eles merecem estar. Nós não merecemos passar por uma situação tão constrangedora como essa. Minas Gerais, um estado de pessoas dignas, trabalhadoras, um estado que merece respeito. E vem uma empresa dessa, um dia antes de declarar sua falência, faz vários contratos e, no outro dia, declara falência, isso é roubo, isso é historianatário, isso é fazer a pessoa de bobo. Mas, na verdade, o bobo não somos nós, na verdade, o bobo são eles. Que, se eles acham que nós estamos fazendo essa audiência pública aqui, só para trazer vocês aqui, para fazer volume ou para fazer politicagem, eles estão enganados. Aqui tem dois deputados e aqui tem a Assembleia Legislativa de Minas, que, com certeza, vamos lutar pelo direito de vocês. E tenho certeza que, com as graças de Deus, em breve vamos ter o resultado. De colocar esses bandidos na cadeia e de, com certeza, devolver o que é de direito de vocês. Antes de dar continuidade, queria muito agradecer a presença do nosso vereador Robertinho, do Gilson Dentista, lá da cidade de Sofotone, do Hernei, da cidade de São Pedro dos Ferros, Marcão Brasença, Daniel, nosso assessor, Paulo, nosso assessor, enfim, de todos vocês. Sejam bem-vindos. Vocês vão ter hoje o direito de expressar a indignação de cada um de vocês e podem ter certeza que, juntos, vamos conquistar, sim, o nosso objetivo, que, com as graças de Deus, será conquistado. Passo a palavra para o nosso amigo, deputado estadual, Lelec Pimentel. O que está faltando é o Eduardo? Ah, está. Ah, está. Ah, está. Chamo para compor a mesa Eduardo Augusto Silva de Lima, morador de Belo Horizonte. E convidamos também para tomar assento à mesa o representante do deputado federal Padre João, José Geraldo Macedo, que é também da Coordenação dos Juntos para Servir. Agradecer as palavras do deputado Adriano. Olha, não é à toa que a presidência dessa Comissão de Direitos de Defesa e Direitos do Consumidor tem na jovialidade, na energia e na disposição de trabalho o deputado Adriano. É conhecido por Adrianinho, que é uma pessoa carinhosa e que recebe a todos com esta forma de acolhimento que é bonito e que é próprio dele, é de família, mas que demonstra não só que tem na sua vida pública a coragem de enfrentar aqueles que querem relevar tudo à naturalidade. Assim o fez quando retomou na construção de pontes que havia sido proibido pelo governo e ele teve a coragem de devolver o direito de ir e vir com a mobilidade urbana, com a mobilidade ali naquela rodovia. Então, é por isso, Adriano, que eu faço questão também de dizer da importância desta comissão fazer aqui hoje justiça, primeiramente por chamar pessoas que nunca se viram e que devem até, aqui eu estou olhando pelo olho de cada um, achar estranho este ambiente, porque não se prepararam para vir na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a não ser por um fato que eu quero chamar a atenção. Eu e o Padre João, nós temos o projeto Juntos para Servir, fomos procurados exatamente no dia 8 de março, deputado Adriano. Dá uma olhada para aqui qual é o perfil do público que nós estamos tratando. O dia 8 de março marcou, que é o Dia Internacional das Mulheres, marcou para essas mulheres o dia da retirada de seus direitos por conta da irresponsabilidade do crime contra elas e também sendo aqui bastante respeitoso com os homens também que se fazem presentes. Mas no dia 8 de março, naquela madrugada, todos foram surpreendidos pelo fechamento das portas, porque na madrugada, feito aqueles que têm que andar nas escondidas, nos cantos mais sombrios, retiraram os equipamentos e retiraram tudo da empresa que chamava-se Arcata. Hoje ela tem outros nomes para nós, mas, por respeito, nós vamos entender o que está havendo. Depois, nós tivemos um relato de mulheres, inclusive eu quero aqui destacar a presença de duas ex-clientes, porque eu entendo que agora já não vão procurar, porque não tem segurança mais nesta Arcata, mesmo que ela ofereça o serviço, a Edivânia e também a nossa querida Edneia. Edneia é servidora pública da Polícia Civil, acostumada a fazer ali relato das injustiças que ocorrem com os cidadãos, teve ela que ser a primeira a convidar aqueles que ela conhecia rapidamente como lesados para poder promover ali o primeiro registro do crime que ocorria contra as pessoas. Eu queria uma salva de palmas para a Edneia e para a Edivânia. O Eduardo vai entender por que eu não pedi as palmas para ele, porque ele é minoria ali, mas é com todo respeito. E o que nós fizemos de primeira providência? O deputado Adrianinho, Adriano Alvarenga, ainda não tinha tomado posse aqui na Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, não é verdade? Porque isto só se deu posterior ao fechamento da Arcata. Então, nós procuramos de imediato o diretor do PROCON. E, na verdade, nós fomos diretamente ao PROCON acompanhados dos clientes lesados, passados para trás e criminalizados, porque aqui tem uma situação triplamente de criminalização. Primeiro, muitos dos clientes aqui procuraram a Arcata e desfizeram de todas as suas economias para tratar de um problema de saúde. Nós estamos tratando de um tema de saúde pública. E eu estou chamando a atenção, porque aqui nós temos representantes da UAB e também representantes advogados que vão poder nos ajudar a entender quais os caminhos nós vamos tomar para procurar justiça. O segundo, ocorre porque as pessoas, elas procuraram a Arcata dentro de um planejamento familiar para situações que estão ligadas à sua intimidade, ligadas à sua relação com o mundo e que é também um direito, porque, afinal, a autoestima se constrói a partir do cuidado. E muitos dos clientes que aqui se encontram foram mutilados pela Arcata, porque arrancados os seus dentes e deixados desbocados, esta é a expressão, não podendo sorrir e tendo, inclusive, problemas graves que voltam ao primeiro problema, que é a saúde, que é a depressão e problemas ligados ao seu psicológico. E o terceiro, porque todas as pessoas promoveram contrato e, diante do Estado brasileiro, esses contratos, eles possuem validade de boa-fé e possuem validade jurídica diante daquilo que lhes foi conferido como contrato a fazer. Mas aqui está a denúncia terceira. É a chamada venda casada. É quando você contrata um serviço e a empresa, para provocar um gasto excessivo que não estava previsto no contrato, te obriga, ali, na hora em que você está sensibilizado, a promover um outro contrato fraudulento que arranca a maioria dos recursos que nem estavam previstos nas duas condições anteriores. Então, eu chamo a atenção para a situação de triplo, triplo crime promovido pela Arcata contra cada uma das pessoas. E agora, aqui nesta comissão, presidente, é a primeira vez que a gente consegue dar a dimensão coletiva da luta que cada um e cada uma aqui vai passar a ter e vai entender por que é importante quem está de azul, quem está ali com a camisa vermelha, quem está de óculos, quem tem um pouquinho a menos de cabelo, quem tem a mais. Todos nós aqui, agora, na dimensão coletiva do direito do consumidor, no direito humano à saúde e no direito que nós temos também à nossa economia, queremos apresentar nesta audiência pública a motivação e também os objetivos que eu tenho certeza serão bem conduzidos por nós. Durante o momento da audiência, nós vamos promover alguns requerimentos aqui com assessoria jurídica e com assessoria, consultoria da casa. Esta audiência pública, ela tem uma dimensão para todo o Estado de Minas Gerais e para o mundo, porque ela está sendo agora também televisionada ao vivo. E, por isso, nós vamos receber, tanto na participação virtual e daqueles que acompanham vocês, pessoas que nem puderam ainda ter a dimensão de que nós estamos nessa luta junto por eles. Então, você que não pôde vir aqui, você que ainda não tinha conhecimento, os que estão aqui merecem uma salva de palmas, porque nós vamos dar conta dessa tarefa. A Arcata não vai, não vai colocar a Assembleia Legislativa de joelhos, não vai colocar o AB, não vai colocar o PROCON, porque, ao não se fazer representadas hoje aqui, esta empresa incorre em mais um crime, presidente, porque esta é uma relação jurídica passiva do Estado brasileiro, onde as pessoas, antes de serem julgadas, elas têm o direito a ampla defesa e é por isso que essa audiência se faz. E quero lhes adiantar que o juiz, doutor João Luiz Nascimento de Oliveira, ele hoje ameaça, eu vou falar a palavra ameaça, mas não quer dizer a ação do juiz, ele ameaça interromper a ação, vou falar no linguajar bem leigo, se nós não encontrarmos o proprietário da Arcata, cujo nome, eu estou falando para a televisão saber, e que nós aqui temos imunidade parlamentar, podemos falar, o proprietário da Arcata é o senhor Paulo Henrique Rodrigues, gravem aí, porque algum homônimo deve existir, é empresário e nós vamos colocar os dados dele, nós precisamos encontrar o endereço deste estelionatário, proprietário da Arcata, para que a gente o inclua no polo passivo da ação, que ainda durante esta audiência nós teremos aqui o anúncio feito pelo presidente e por mim, desta ação que vai ser muito importante para esta audiência pública. Obrigado, essas são as minhas considerações iniciais e nós vamos ter outros deputados que passarão por aqui que também apoiam essa luta e nós pretendemos com toda a eficiência deste presidente dentro do prazo que dê para todo mundo termos uma boa audiência com bons encaminhamentos. Obrigado. Neste momento a presidência passará a palavra aos convidados que esse programa de 10 minutos para suas explanações posteriormente dará início aos debates. Primeiro escrito Edneia dos Santos Costa moradora de Belo Horizonte. Pode. Edneia. Se quiser usar a tribuna, viu? Porque até para tradução pode ajudar e para a própria TV. Ajusta o microfone. Alguém ajuda? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero fazer o agradecimento ao deputado Leleco Pimentel pelo apoio que nós tivemos aqui. Desde que ele tomou conhecimento dos fatos, ele prontificou a nos ajudar. Agradecer a todas as autoridades presentes e também quero agradecer a todas as vítimas que aceitaram o nosso convite para estar presente, inclusive aquelas que saíram de cidades distantes, tais como Uberlândia, Ouro Preto e outras cidades. Sete Lagoas, tem pessoas que viajaram. Desde ontem tem gente que veio na estrada para estar presente. Muito obrigada a vocês. Também agradeço em especial a assessoria do deputado, a Marilza, que tanto nos apoiou e providenciaram também, junto ao gabinete local, um intérprete para auxiliar uma vítima que é portadora de necessidades especiais. Muito obrigada. realmente foi o que ocorreu no dia 8 de março. Acordamos dia 8 de março com um breve relato em nossos telefones informando do fechamento da arcata. Mas, na realidade, o fechamento dela não se deu naquele dia. bem antes, nós já estávamos sentindo muita dificuldade em serem atendidos. Muitas foram canceladas muitas consultas, muitas pessoas saíam de fora quando chegavam aqui. Simplesmente tiravam raio-x para procrastinar o nosso tratamento. e assim se deu. Tem pessoas de 2018 que nada fez. É uma vergonha, é uma vergonha. Nada, nada. Inclusive, a gente vê que eles usaram a gente mesmo, porque eu sou vítima, eu passei por dificuldades como todos nós, porque, devido a essa situação, eu, como tenho lúpus e tenho algumas dificuldades, o estresse tomou conta da minha vida, eu fui para a cama. Como eu tenho relatos de muitas pessoas, tem vítimas que eu, como trabalhar, como trabalho numa delegacia, eu ajudei. Eu fiz ocorrência para vítimas que estavam na cama e já tinham perdido de 8 a 10 quilos dentro de menos de 20 dias. É uma vergonha, é uma vergonha o que eles fizeram conosco. E todos nós sabemos, todos nós sentimos no coração. Eu, conversando com todos, nós chegamos à conclusão, nós exigimos das autoridades, obviamente, depois das investigações, o bloqueio de todos os bens e a cassação dos registros dos profissionais, dos sócios e de todos os envolvidos. Porque é uma vergonha eu acho que eles não podem continuar. Não podem, não podem continuar. Tendo em vista a maioria das vítimas, nós estamos tendo uma grande dificuldade na área civil. Por quê? Todos bem sabem que a área criminal, realmente, o inquérito já foi aberto, já está em prosseguimento na Delegacia do Consumidor, como a delegada da Núbia já relatou, mas na área civil não estamos conseguindo nada, nada. Todos os processos que estão sendo, que estamos entrando, o que está acontecendo? Eles querem o endereço do Paulo. nós que temos que fornecer o endereço do Paulo para a justiça. É um absurdo. Nós somos vítimas e temos que fornecer o endereço do bandido. É incrível. Não sei o que está acontecendo com a justiça. Então, e eu acredito que não é só o Paulo, tem outros sócios que fazem parte também, como sabemos. sobre o processo criminal, nós entendemos que cabe, sim, mandado de prisão para todos os envolvidos, haja vista que ocorreu o fechamento de contratos voltuosos até o dia do encerramento das atividades, baseado nos depoimentos de vítimas que fazem parte do grupo de WhatsApp. Nós temos três grupos de WhatsApp, é o dia inteirinho, pessoas reclamando, pessoas sem saber o que faz. Segundo relatos, várias vítimas, como eu já disse, iam constantemente ao consultório da Arcata e, ao invés de prosseguir o tratamento, eles faziam raio-x qualquer com o intuito com o intuito de proclastinar o tratamento para ganhar tempo para angariar mais contratos com o objetivo de enriquecimento ilícito. Diante dos fatos, solicitamos o máximo de empenho de empenho das autoridades, representantes do judiciário, representantes do Ministério Público, como autoridade policial presente, representantes do Conselho Regional de Odontologia, o empenho máximo haja visto o grande número de vítimas, sendo a maioria idosas e que juntaram suas economias ao longo dos anos para realizar um sonho. Porém, fomos covardemente ludibriados, ficando com sequelas psicológicas graves em decorrência da covardia dessa quadrilha. E tem pessoas que, infelizmente, depositaram todo o seu, o valor que tinha para a arcata, porque eles obrigavam as pessoas a pagar antes de começar o tratamento. E falavam que poderiam com desconto, tinham pessoas, tem uns relatos de pessoas que estavam fazendo empréstimo consignado, pessoas que fizeram empréstimo consignado dentro da empresa, que é errado também. E empréstimo dentro da empresa estão sendo descontados, não conseguem cancelar, não conseguem cancelar os contratos, não estão conseguindo cancelar os boletos junto aos bancos. Tem pessoas que não estão conseguindo. Eu, meus cheques entraram e levei um prejuízo de 30 mil. Como pessoas, não é só eu, tem pessoas também que foram mais. É triste, gente, é triste. tem uma vítima aqui que eu falei com ela, que ela tem que dar o depoimento. A situação dela é triste. Eu não sei como ela vai fazer, ela está com os pinos na boca, ela não tem como recorrer ao dentista. Nós, às vezes, ainda temos, graças a Deus, eu estou fazendo tratamento novamente, consegui um dentista bom, que além de ser dentista, ele está sendo meu psicólogo, e ele falou que o que precisar, ele vai no juiz, ele vai em todos os lugares para mostrar o que eu passei e o serviço mal feito pela empresa Arcata, que além de levar o nosso dinheiro, tem serviço mal feito em nossas bocas. Então, gente, vamos contar com as autoridades, porque não sabemos mais o que fazer, não sabemos mais como correr atrás. Por várias vezes, eu tive que usar máscara para esconder os dentes que estavam caindo, é uma vergonha. Se estavam fazendo tratamento, o tratamento inacabável, deixaram a gente, pessoas com ponto na boca, é desumano, é desumano o que eles fizeram, é desumano. E eu tenho certeza que não foi falência, não foi falência, não foi, não foi falência. Muito obrigada, boa tarde. Passa a palavra agora, pede Vânia Pimentel de Freitas, moradora do distrito de Cachoeira do Campo, município de Ouro Preto. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, quero agradecer a todos, em especial ao Leleco, aos outros componentes da mesa, que nos ajudaram, que nos abriram as portas para que a gente chegasse até essa audiência pública. eu sou uma vítima também da Arcata, procurei um serviço odontológico, assinei um contrato com essa empresa e essa empresa me prometeu um serviço no qual eu estava necessitando dele. E o que houve foi que, ao longo de um ano e cinco meses, o que aconteceu era que a gente tinha só consultas remarcadas, ninguém nos atendia, ninguém estava lá para poder esclarecer para a gente o que estava acontecendo. Isso que a Edneia contou aqui é mais um relato de todos os que estão aqui que passaram por isso. Eu hoje estou sofrendo também com crise de ansiedade devido ao fato de que eu tive que procurar novamente um tratamento odontológico, onde eu estou com problemas, inclusive, na cirurgia de implante, onde eu tive pinos já retirados da boca por não estar corretamente preso ao osso, porque a gente sabe que o implante ele leva um tempo para poder ele formar ali um osso na boca e eu não tive esse sucesso. Inclusive, o tratamento que eu estou fazendo hoje, o dentista me pediu uma tomografia da minha boca, ele está tendo trabalho para poder ver como que ele vai retirar os outros pinos da minha boca, porque eles não estão preso ao osso. E, no dia 8 de março, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, eu chego a Belo Horizonte, porque eu sou da cidade de Ouro Preto, moro lá, no distrito de Cachoeira do Campo, que pertence a Ouro Preto, eu estava com uma consulta agendada para 8h30 da manhã, onde eu chego, acompanhada do meu filho, e me deparo com aquela situação. Um monte de gente na porta, e eu desci do carro e fui ver o que estava acontecendo. Quando eu chego ao local de atendimento da clínica, fui informada lá pelos que estavam lá que a clínica tinha fechado as portas na madrugada anterior, desse mesmo dia. E aí foi aquele desespero todo, como fecham as portas e nos abandonam, sem sequer dar uma satisfação para a gente. inclusive eu tinha estado lá no mês de fevereiro com mais uma situação da Arcata, onde foi feito um tratamento de canal no meu dente, esse canal não foi terminado e eu perdi esse dente. Esse dente foi extraído lá mesmo dentro da empresa. Então, fui para a minha casa, fiquei com esse dente com os pontos, inclusive não tive os pontos retirados por eles, porque não me deram nem uma chance de remarcar para poder voltar. E fui abandonada no tratamento, como todos nós aqui. E hoje estou aí, eu passando por esse problema. Graças a Deus, ainda estou tendo condições, como a Ednei falou, Ednei, de procurar um dentista, de alguém que nos estenda a mão, porque até para você conseguir um profissional que queira te estender a mão diante de um serviço inacabado de um outro profissional, isso também deixa a gente constrangida. porque você tem que procurar um outro profissional para terminar um serviço. Não temos acesso ao prontuário, nos negaram até isso, ninguém sabe o que estava sendo feito com os nossos prontuários. Um dentista que a gente procura agora, ele quer um prontuário para saber o que está acontecendo com a gente, como foi iniciado esse tratamento, nos negaram isso, nós não temos esse direito de ter um prontuário do nosso tratamento. Então, gente, é muito triste isso, sabe? Isso mexe com a gente psicologicamente, sabe? A gente fica sem chão, porque nos deixaram sem chão, não é? Uma situação constrangedora, onde você contrata um serviço, paga por ele, igual tem muitos de nós aqui que já está com tratamento pago, porém inacabado e não concluído. E é isso, gente, é muito triste. E aí, esse dentista que eu estou hoje em tratamento com ele, ainda me disse que esses pinos de implante que estão na minha boca já estão fora do mercado há mais de oito anos, que não se usa mais esse tipo de implante. É um outro problema que o dentista está tendo, porque ele agora tem que retirar os que estão na minha boca para poder fazer um tratamento que agora é mais adequado, que não se usa mais. Até isso nos passaram para trás. Então, é muito triste, gente. É uma situação que ninguém merece passar por isso. Nós somos pessoas que trabalham, que ganham o nosso dinheiro honestamente, e nós contratamos um serviço e fazem isso com nós e nos abandonam. Eu acho que nós merecemos respeito, nós somos todas pessoas do bem que nós procuramos por um serviço e nós temos que ter a conclusão do serviço que nós procuramos. No mais é isso, quero agradecer a todos e, com fé em Deus, nós vamos conseguir que essa nossa batalha só está começando, mas nós vamos conseguir. Eduardo Augusto Silva de Lima, morador de Belo Horizonte. Boa tarde a todos. Queria agradecer primeiro ao deputado Leleco, as autoridades aqui presentes. Muito obrigado por estar ajudando a gente. Eu estou um pouco nervoso, mas eu vou tentar passar aqui para vocês o que aconteceu comigo. Eu procurei a Arcata porque eu achava que a Arcata era o melhor que tinha no mercado em questão de implante. eu me adiantei naquela empresa e vou dizer a todos vocês, eu tenho o maior arrependimento do mundo de ter entrado naquele lugar. Porque o que eu tenho para falar para vocês aqui é muito sério. Não é só uma questão de enganar, é uma questão de estelionatário mesmo. Eu tenho áudios, vou citar alguns nomes aqui também, de pessoas que trabalham lá dentro, trabalhava, né? e inclusive eu até passei esses áudios para a assessora do deputado Leleco. Eu ainda os tenho no meu telefone. O que acontece, gente? Meu inicial ali foi com uma doutora Liliane, não sei se vocês conhecem, e ela que fez o primeiro procedimento de orçamento e tudo, orçar e falar o que deveria ser feito na minha boca. meu tratamento foi R$ 19.800, sendo 20 cheques de R$ 980. E eu fechei o contrato com ela, tudo direitinho, ela me explicou o que deveria ter feito, o que deveria fazer na minha boca e tal, enfim, comecei o tratamento. Só que aí eles começaram a enrolação, ou seja, marcava com 15 dias, se chegava para ser atendido com 15 dias, eles te julgavam mais para frente. Teve vezes de eu chegar lá e a pessoa fala uai, mas você não está marcado. E eu falava, mas como? E, enfim, fizeram a cirurgia em mim, arrancaram todos os meus dentes superiores, e o de baixo, o inferior, ela, eu tenho três implantes inferiores. o que acontece? Eu queria falar, eu queria citar muito sobre, falar da Gabriela, doutora Gabriela, não sei se vocês conhecem ela. O que acontece? Essa doutora Gabriela, por Deus, gente, a gente sente as coisas. Eu não posso aqui afirmar, mas eu tenho algumas provas em áudio dela, ela falando que tinha uma mini fortuna que não podia, tipo, vou explicar, vocês vão entender. Estou um pouco nervoso. Porque eu peguei o WhatsApp dela e a gente conversava, eu falava, poxa, meu tratamento está demorando e tal, e ela, calma, vai resolver. Em dezembro, eu procurei eles e eles falaram, não, vem depois do ano novo, porque se aconteceu alguma coisa e tal, e... Enfim. Essa doutora Gabriela, o que acontece? Ela me mandou um áudio falando que um dos... Ela ligou para o... Segundo ela, ela me contando, que o dono... Que um dos donos ligou para ela tranquilizando. Não, fica tranquila, a gente está com uma pequena fortuna irrecebíveis, ou seja, os cheques da gente, que ela não precisasse se preocupar, que ela não seria lesada. E ela é uma das pessoas que eu tenho a convicção de que sabia de tudo. Com certeza, ela sabia, porque ela tem nome, eu citava, eu falava, olha, e fulano me atendeu? Ela falou, não, essa é a Vanessa, a doutora Vanessa, essa é uma das mulheres dos donos. Ou seja, com certeza, ela sabia, a Liliane sabia, entendeu? Então, foi um crime que eles cometeram com a gente, entende? Um crime de estelionato, e ali, tinha ali umas três, quatro dentistas ali, que realmente eram pessoas boas, honestas, que a gente viu ali poucas vezes, porque eles devem ter pensado assim, devem ter pensado, não, eles viram a facatrua e não foram coniventes, e saíram, e a gente não mais os viu. Igual o doutor que me fez a operação, o doutor Pedro, eu não mais o vi lá, como também não o vi um outro que eu não sei o nome, um do olho verde. Enfim, quem ficou ali no final foi a corja mesmo, dos que sabiam o que estavam fazendo com a gente, eles estavam captando, eles estavam recebendo, pegando dinheiro de pessoas idosas, e não exercendo, não estava cumprindo com o que eles estavam falando, entendeu? Pegava o dinheiro do povo, enganava, e ria da nossa cara. Eu tenho áudio no meu celular dessa Liliane, que foi o meu contato inicial, rindo da minha cara, rindo da minha cara, deputado. E isso me deixa muito indignado, porque eu fico triste, porque eu fui enganado, mas eu estou aqui igual eu estou olhando para o senhor ali, um senhor de idade, cara, me dói muito mais olhar para essas pessoas e saberem que elas estão assim, pior que eu, cara. Tem gente aqui, igual citado, está com parafuso na boca e mexe com o emocional, mexe com tudo, mas isso foi um crime, eles cometeram um crime com a gente, eles sabiam, a minha indignação é essa, porque eles sabiam, a Gabriela sabe de tudo, ela conhece o dono, ela tem o telefone do dono, sabe? A polícia tem que pegar ela, tem que levar, investigar, sabe? Falar com ela, eu tenho os áudios, eu falo na cara dela, eu queria que ela estivesse aqui olhando para a minha cara, que eu ia falar com ela, por que você fez comigo, por que você fez com o povo? Porque quando a pessoa está em uma situação que ela vê que está errado, o que ela tem que fazer? Sair. Entende? Então, se ela ficar e continuar enganando, ela é criminosa também. Uma pessoa que é conivente, ela também é criminosa. Então, eu queria que o Conselho Regional de Odontologia caçassem o CRO dessas pessoas, para elas não enganarem outras pessoas. Eu não estou aqui, a minha indignação maior, não estou aqui querendo dinheiro, o dinheiro eu sei que eu já perdi, eu estou indignado aqui, porque eu não quero que aconteça isso amanhã com outras pessoas. E é por isso que eu estou aqui, porque eu não quero que aconteça isso com outras pessoas. Isso me deixou muito chateado, sabe? Minha situação é ruim, como as demais, porém, eu sei que tem pessoas piores do que eu na situação, pessoas que estão com depressão. Aqui não é nenhum texto, gente, das pessoas que foram enganadas, pessoas que uma hora dessa devem estar assistindo a gente aí, triste sem poder vir aqui, não tem nem condições de vir, tem gente psicologicamente que está com medo de depressão. Pessoal, eu estou aqui com... Eu trouxe duas coisas aqui para vocês verem, do tanto que eles nos enganaram, para ilustrar, não tem vergonha de mostrar, não. Isso aqui é um dente, gente. Isso aqui é um dente. Esse dente, ele foi colocado na minha arcada inferior, aqui embaixo, aqui no fundo. Só que no dia que eu coloquei esse dente, a doutora Vanessa colocou esse dente, eu achei estranho. Por quê? Doeu muito. E ela me deu a anestesia. Eu falei, está doendo demais. Ela falou assim, não, você quer que te anestesie? Eu falei, quero. Mas eu achei estranho, porque eu de cima não precisei de anestesia. Aí ela... Minha boca ficou toda roxa e ela colocou o dente. Esse dente, como uma semana, soltou, gente. Está aqui comigo. Eu passei a língua assim, eu senti ele, bambu, tal, soltou. Tirei e guardei. Está aqui, o material não tem nada a ver com o que eu contratei. Quando eu cheguei, conversei com a Liliana, eu falei, eu quero o melhor para mim. Quero o melhor. E ela... Eu quero porcelana, o melhor e tal. Fui contratado. Só que esse dente não tem nada a ver com porcelana. O material é ruim. Tudo ruim, gente. Isso aqui é a questão do dente. Está aqui. Esse é o dente que a Arcata me vendeu. Só que não foi esse que eu contratei. Só que a gente não vê. Eles colocam e depois você vai ver o problema. Isso é uma das coisas. Segundo que eu vou falar, eu contratei dos dentes inferiores um clareamento. Só que eu falei com ela que eu queria um clareamento à lase. O clareamento à lase que eles me passaram e me cobraram 600 reais, gente, foi esse aqui. Não sei se vocês conhecem. 600 reais eles me cobraram disso aqui, deputado. E eu questionei com a Liliane. Falei, Liliane, eu passei isso na minha boca, me deu. Ficou ruim, está doendo e tal. Ela falou assim, não, continua passando. Eu falei, espera aí, você me cobrou 600 reais nisso aqui? Não foi isso que eu contratei com você? Eu contratei um clareamento à lase. Não, é isso aí mesmo. Então, isso aqui foi 600 reais, gente. 600 reais que eles me cobraram disso aqui. É uma indignação, sabe, gente? É uma tristeza. Eu só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus, por dar a gente a oportunidade de vida, de estar. Agradecer ao deputado Leleco, agradecer a Ivana e a Edileia, que estão aqui nos ajudando, mas eu queria ver essas pessoas presas. Eu não quero dinheiro, eu quero vê-los presos. Sim, mas é porque a minha indignação é o seguinte, o meu medo é deles fazerem isso com outras pessoas e vão fazer, sabe por quê? Porque a própria Gabriela virou para mim e falou assim, e eu tenho esse áudio, Gabriela falou comigo, a Liliana é ótima vendedora, as clínicas estão atrás dela, ela está em outra clínica, sabe por quê? Porque ela vende até avião pegando fogo. Foi o que ela me falou, gente, rindo da minha cara, eu tenho sim áudio. Então, a minha indignação é essa, cara. Eu queria que eles fossem punidos mesmo, realmente punidos. A Gabriela conhece os donos, tem contato, eles sabem, foi realmente um crime destelionado. Entende? As pessoas que ficaram ali no final, realmente foram pessoas que sabiam sim do que estava acontecendo. Tanto que no último dia desse atendimento meu, que eu fui colocar esse dente, as pessoas nem estavam com o uniforme. não sei se vocês repararam, as pessoas estavam vestindo vestimento normal. Tinha uma menina lá que estava com a blusa preta, igual essa minha, e você não sabia se você estava no consultório odontológico, ou se você estava no show de rock, porque nem o uniforme eles estavam usando, já estavam levando na brincadeira. O povo já sabia, eles sabiam. Quando eu cheguei lá, para a consulta, que eu falei, gente... Amigo, o seu tempo já está esgotado. Oh, desculpa. Para quem estava tímido, pessoal. Então, desculpa aí, gente. Então, é isso aí. Obrigado, viu, a todos. Mas pode finalizar, meu irmão. Pode finalizar. Eu só tenho a agradecer e tudo, meu tempo acabou, falei demais. Mas está bom, gente. É isso aí, eu só tenho a agradecer e eu espero que as pessoas envolvidas sejam punidas, porque a gente está aí em busca disso mesmo. A senhora até me desculpe, eu falei sobre a questão financeira, mas o que eu queria ver mesmo eram essas pessoas atrás das grades, porque são realmente estelionatários. Com Deus, gente. Obrigado. Valeu, amigo. Passa a palavra agora Marcelo Rodrigo Barbosa, gerente-geral do PROCON Assembleia Espaço e Cidadania. Boa tarde a todos. Quero agradecer ao deputado Lelec Pimentel e ao presidente da minha Comissão de Defesa do Consumidor, que é o deputado Adriano Varenga, por estar aqui, e pedir desculpas a vocês pelo fato do PROCON Assembleia inicialmente não ter feito um atendimento, um pronto atendimento, que não tínhamos sequer o endereço de onde notificar. Não adianta nada o PROCON abrir um procedimento, a carta ia chegar lá, ia bater na porta e ia voltar. Então, eu orientei o deputado Lelec Pimentel, que nos procurou de pronto, foi lá com uma comissão, e eu orientei o deputado, ligamos imediatamente para o coordenador do PROCON Estadual de Minas Gerais, doutor Glauber, marcando uma reunião para que o deputado pudesse levar o conhecimento do Ministério Público, o que estava acontecendo. Também, de imediato, entrei em contato com a delegada doutora Danúbia para que vocês pudessem, as pessoas que procuraram o PROCON Assembleia, pudessem, de imediato, fazer o boletim de ocorrência. Porque, como foi bem colocado pelo deputado Lelec Pimentel, nós temos aí, no mínimo, três crimes. E, para mim, fora o estelionato, que é uma parte financeira realmente que ela atinge as pessoas, a publicidade enganosa, para mim, que foi colocada aqui, é um dos piores dos crimes. Sabendo que não vai fazer, continua vendendo. Isso, doutora Danúbia, tem que ser apurado, assim, com o maior dos rigores, porque criou nos consumidores a expectativa de que, uma vez feito o pagamento, o atendimento iria acontecer. O que a Ednéia falou de início aqui, presidente, eu quero concordar com ela, Ednéia, é uma pirâmide. Eles criaram uma pirâmide, porque eu estou desconfiado que a maioria dos contratos com os quais nós tínhamos contato eram contratos de 20 mil e 24 mil. As bocas são as mesmas? Ou cada boca tem uma característica diferente, que merece um orçamento diferente? E os presos eram fixos. Então, isso é um indício de que uma pirâmide estava acontecendo. E a pirâmide, para quem não sabe, é aquele sistema que eles começam a agradar os primeiros, vão continuando a arrecadar dinheiro para os demais e não prestam serviço aos últimos. E fecham as portas e somem. Então, não tem dúvida que se trata de uma pirâmide, e isso está com investigação da doutora Danúbia, ela vai tecer maiores detalhes sobre o que a delegacia fez. Mas dizer, deputado Leré Cimentel e deputado, meu presidente aqui, Adriano Alvarenga, que nós tomamos de imediato os contatos com os órgãos que nós podemos tomar, que no caso do Ministério Público, que instaurou um processo, eu até pedi assessoria do deputado Leré Cimentel, um processo foi instaurado pelo Ministério Público Estadual. Infelizmente, o promotor que instaurou não está aqui presente, mas abriu-se um procedimento. Nós estamos pedindo, inclusive, um requerimento para que essa comissão aprove o requerimento, pedindo informações ao Ministério Público de qual é o andar desse procedimento, para que toda a população possa saber. Encontraram as pessoas, o que elas vão fazer? Vai ter proposta de acordo, ajustamento de conduta, para devolver o dinheiro, mas o primeiro é encontrar as pessoas. Bandido some. Bandido some, ele não aparece. Nós não conseguimos nunca levar o PROCON a um bandido, porque ele não vai. E pior, não é? Nem o escritório de advocacia que representa os bandidos estão aqui. Isso é pior ainda. Então, nós estamos sugerindo requerimentos aqui para a assessoria do deputado Leré Cimentel, deputado Adriano Alvarenga, para que isso chegue ao Ministério Público, para que isso chegue ao juiz, que analisou algumas causas aqui no Juizado Especial, para que a gente consiga o endereço dos sócios, para que a gente consiga prosseguir, que sem o endereço dessas pessoas não tem como atuar. A inversão, a desconsideração da personalidade jurídica, que é você retirar a empresa de cena e colocar em cena os seus sócios, requer que saibamos onde os sócios estão. Essas pessoas normalmente criam endereços fantasmas. Até, presidente, eu posso até imaginar, será que o dono da empresa, de fato, é o dono da empresa, ou é um laranja qualquer aí, que arrumaram para colocar lá como testa de ferro do que as coisas podem estar acontecendo? Então, é um processo complexo, gente. Eu queria alertar, é um processo difícil, é um processo investigatório. Não estou querendo desanimar ninguém. Ninguém vai receber dinheiro nos próximos dias, podem esquecer disso, infelizmente. Estou falando com vocês com sinceridade. A coisa é demorada, mas acho que o mais importante é o que falou o segundo orador ali, é a cadeia dessas pessoas. A prisão dessas pessoas já nos alivia um pouco a alma e o coração. Mas esse é um processo investigatório que demora um pouco. E eu, por fim, até um dos requerimentos que eu conversava com o doutor Bruno Burgarelli, aqui da OAB, seria até mesmo a comissão, presidente, oficiar o Conselho Regional de Odontologia, para saber se esses profissionais agiram com ética. Claro que não, mas para escutar do Conselho Regional, se eles agiram com ética, quando eles estavam sabendo que estavam fazendo serviços e que vocês não teriam o termo dessa prestação de serviços. Então, o CRO tem que ser realmente comunicado por essa comissão, através de um requerimento, ou pelo próprio PROCON estadual. Quanto às ações individuais, eu vou deixar o doutor Tiago passar da OAB, que é o nosso presidente da Comissão de Defesa e Consumo da OAB, para orientá-los, como é que seriam esses procedimentos das ações judiciais. Porque o juizado, infelizmente, ele tem limitações de complexidade, que ele vai arquivar muito dos processos. Mas há uma orientação que a OAB vai passar de como essas coisas podem acontecer. Então, nós vamos contar com o Ministério Público, terminar esse inquérito, e um dos pedidos também que a comissão está fazendo, que o Ministério Público pode concluir por um ajustamento de conduta, mas o Ministério Público, se quiser, ele pode e deve, doutor Tiago, doutor Bruno e presidente, entrar com ação civil pública contra essas pessoas, contra essa empresa, através da desconsideração da personagem da juíza. Mas, para isso, nós temos de encontrar essas pessoas. Senão a coisa fica muito difícil. E outra coisa, se essas pessoas não tiverem bens, nós vamos... Então, nós precisamos descobrir, alertá-los que é um procedimento que está em andamento, tanto administrativo como judicial, e essa comissão, presidente, tem feito o papel que ela tem feito, com o apoio do PROCON Assembleia, com o apoio da OAB, com o apoio da Delegacia, que é uma parceira nossa, a doutora Danube, é uma parceira. Então, é isso que eu queria externar para vocês. Não percamos a esperança, mas alertá-los que é um processo lento, um processo difícil, são criminosos, até encontrar esse pessoal e tomar as revistas de providência, mas a gente espera que a justiça, de fato, seja feita. É o que eu tinha de tecer inicialmente aí, presidente. Muito obrigado. Passa a palavra para o Tiago Augusto de Freitas, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, da Sessão Minas Gerais. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde. Tiago, você me permite uma queda de protocolo? Um minutinho, presidente. Eu esqueci de falar com vocês. Já existem outras empresas no mesmo caminho, não é a empresa dentária, é a empresa da pirâmide, que já está com o caixão quase fechando, Hotel Urbano. Por favor, alertem os seus familiares, não contratem com essa empresa, não está cumprindo nenhuma das suas ofertas. É o mesmo caminho da pirâmide. Preços mirabolantemente baixos para as pessoas viajarem e usufruírem de hotéis e passagens aéreas. Hotel Urbano. Fica aí esse rastro nesse país, infelizmente, estão pegando carona com os criminosos. Desculpe, Tiago, é só para alertar, presidente. Hotel Urbano, muito cuidado. É Urbano. É, não, porque fala H, H-U-B é abreviatura. É abreviatura, isso. Sai fora. Obrigado, Tiago. Obrigado, presidente. O que é isso, presidente? Boa tarde a todos novamente. Então, gostaria de agradecer ao presidente Adriano, que é presidente dessa comissão tão digna que é de defesa do consumidor. Em nome de quem eu cumprimei todos os demais, gostaria de fazer aqui também um cumprimento ao doutor Bruno Burgarelli e ao doutor Marcelo, que foram presidentes da Comissão de Defesa Consumidor da OAB, antecessores a mim, a quem eu deixo aqui meu respeito. Gostaria de cumprimentar todos vocês pela valentia, pela garra, pela determinação de lutar pelos direitos de vocês. Me dói muito no coração ver, principalmente, o senhor aqui. Eu tenho olhado para o senhor desde o início que a gente começou, o senhor que tem idade para ser meu avô, com um sentimento, com o seu coração muito apertado, muito emocionado, que também me emocionou. Mas precisamos lutar. A gente não pode desistir desse problema. O que tem que ficar claro para vocês é que vocês são vítimas. E, na condição de vítimas, não tinha nada que vocês poderiam fazer para evitar isso. Acho que a primeira coisa que vocês precisam é entender que o estelionatário, o fraudador, ele é profissional naquilo. Então, muitas vezes, vocês ficam se culpando, se julgando. Mas por que eu fiz isso? Por que eu procurei essa clínica? Vocês não têm culpa de nada. Vocês são vítimas dessa situação. Então, guardem isso. Sempre, sempre o estelionatário sabe como te pegar. Ele sabe como vai fazer isso. E não tem classe social, não tem escolaridade. Quando você vai cair num golpe desse, você cai mesmo. Então, ficam aqui meus sentimentos, meu cumprimento. Primeiro, para que vocês tirem o sentimento de ter qualquer participação nisso. Vocês não têm nenhuma participação no que aconteceu com vocês. Está bom? No que diz respeito agora à Ordem dos Advogados do Brasil. Gostei muito das palmas. Eu sei que não é para mim, mas foi pela instituição. Nós somos uma instituição que, graças a Deus, ainda tem o respeito da população. É uma instituição ainda muito quista por vocês. E nós não vamos abrir mão de lutar por isso. Nós, enquanto comissão estadual, a nossa função princípua é o de aconselhamento, é o de ajudar os órgãos públicos na fiscalização, é o de promover a educação de vocês, consumidores. Nós não temos, portanto, neste primeiro momento, a condição de agir no Poder Judiciário. O que poderá ser estudado a tempo e modo, junto à direção da OAB, mediante ofício dessa presidência. Mas o que eu quero esclarecer para você, enquanto advogado, para vocês, hoje eu entrei nos 22 processos cíveis que existem já. Entrei em todos, lá no PJE, e consegui ver o que tem acontecido. Infelizmente, você falou uma coisa que dói, não é? Mas, infelizmente, como que funciona? A gente ainda está num... Eu vou usar as expressões bem tranquilas, não vou falar nada de juridiqueza, assunto... Vamos falar a conversa aqui para que vocês possam entender. A gente ainda impera no local que, de fato, quem acusa tem que provar. Para vocês, consumidores, é linda a lei que diz o contrário também. A lei fala assim, não, tem a presunção de veracidade, manda eles provarem. Só que a gente precisa achar a pessoa. E, infelizmente, nas 22 ações que eu entrei hoje à tarde, entrei uma por uma. A maioria de vocês... Não sei se tem alguém aqui que já juizou a ação, não preciso se identificar, mas... Obrigado. Os que já entraram com a ação, eu sei que, no afã de agir, vocês foram muito sem um acompanhamento de um profissional, foram diretamente ao Juizado Especial. Não que isso seja ruim, pelo contrário, mas é porque, lá no Juizado Especial, a citação... Não existe citação por edital. O que eu vou explicar para vocês? A pessoa mora no local X. Se essa pessoa muda desse local, a gente não consegue achar ela, a gente consegue citar por um jornal. Quase ninguém lê, mas você consegue citar a pessoa pelo jornal e o processo continua. Só que isso, lá no Juizado Especial, não pode. A lei proíbe. Então, vários de vocês que estão lá com a ação no Juizado Especial, sozinhos, desacompanhados de um advogado ou de uma advogada da confiança de vocês, infelizmente, eu sinto dizer que a tendência é que não dê nada lá naquele local. Então, vocês precisam, fica aqui o meu conselho, é buscar uma assessoria de um advogado ou de uma advogada da confiança de vocês. Mas, Tiago, como eu vou pagar? Eu já fui vítima de uma fraude, não é isso? Por isso que existem as defensorias públicas. Existe a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, deputado, que eu deixei humildemente uma dica para oficiar, para ver se eles fazem um multirão de atendimento para vocês. Existem as faculdades que têm convênios para atendimento. Está aqui o professor Bruno Burgarelli, lá na Regional de Contagem, não é, professor? Existe o atendimento da PUC de Contagem para as pessoas que moram naquela região. Se você conhecer algum outro advogado ou advogada da sua confiança, que possa te fazer uma gentileza, um pro bono, atender, trabalhar para você, faça esse último esforço. Eu sei que é constrangedor, que vai doer para vocês, ter que contar o problema para os outros dói, toda vez que tem que repetir esse problema dói para vocês. Mas, infelizmente, sozinhos, vai ficar muito difícil para vocês. Vocês foram vítimas, eu não posso acusar aqui, porque estou representando uma instituição muito séria, mas, ao que tudo indica, vocês foram vítimas de... O senhor tem imunidade parlamentar, a V. Exª pode fazer as manifestações, mas, ao que tudo indica, vocês foram vítimas de uma coisa muito mais séria. Então, imagina, se eles estão sérios assim para aprontar antes, vocês acham que eles não estão preparados para brigar depois? Sim. Não é verdade, deputado? Sim. Infelizmente, ao longo desses anos todos que eu advogo, quando essas pessoas estão dispostas a fazer o mal, como eles fizeram, eles já estão preparados para o depois. eles não vieram aqui, não vai vir, vai vir aqui para quê? Eles somem com o endereço, só que eles não esperam, com uma fala tão forte aqui do deputado, as instituições no Brasil ainda são fortes. Sim. Nós ainda existimos, não é? Temos que lutar para que isso. E nós vamos lutar, pode contar com a Comissão de Defesa do Conselho da OAB, enquanto eu for presidente, vou deixar o meu canal, se for para tirar uma dúvida basilar, eu não posso dar consultas, até porque eu seria antiético, poderia estar pegando clientes de outros profissionais do direito, que lutam com muita dificuldade, mas o que for digno da Comissão de Defesa do Consulho da OAB responder cada um de vocês, eu, pessoalmente, tiro o meu tempo e respondo para vocês. Mas contem conosco, as instituições são muito fortes, a delegada tem feito um trabalho maravilhoso, do ponto de vista criminal, não tenho dúvida que nós teremos sucesso, e, do ponto de vista cível, uma hora nós achamos. Pode demorar, mas uma hora nós achamos. Tenho esperança, fé, força, e contem com a Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado. Nossa gratidão ao Dr. Tiago Augusto de Freitas, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. Mas, diferente do que outros órgãos, não vou citá-los, poderiam ter feito, de vir aqui ao menos prestar às pessoas a solidariedade, os ouvidos, vocês da OAB deixam o primeiro momento, agradecer também ao William Santos, que estiveram conosco, juntos aqui no PROCON. Nós vamos ouvir a nossa delegada da Divisão Especializada de Defesa do Consumidor, a doutora Danúbia Helena Soares Quadros, que também, não tenho dúvida, além da sua sensibilidade, é uma servidora pública e que fez questão de vir aqui para dar as suas contribuições. Boa tarde a todas. Boa tarde a todos. Obrigada, deputado, pelo convite. Estendo meus cumprimentos a todos da mesa. E a todos e todas presentes. Assim que a delegacia especializada na defesa do consumidor tomou conhecimento dos fatos, no dia 8 de março, a gente imediatamente instaurou o inquérito policial contra a referida empresa e imediatamente já tomamos as medidas policiais cabíveis naquele momento. Iniciar a investigação em tese do crime de estelionato. É exatamente esse o crime que, inicialmente, a gente passou a investigar desde o dia 8 de março. A gente ouviu várias vítimas. Por aqueles dias, deputados, foram centenas de pessoas que procuraram a delegacia, e sua maioria pessoas idosas, que estavam fazendo fila na porta da delegacia, porque eram tanta gente que nem cabia dentro da delegacia. Eram filas enormes. Pessoas, inclusive, vindo de fora, de Belo Horizonte, norte de Minas, inclusive, para registrar a ocorrência e também pedindo medidas cíveis referentes ao caso. A gente, inclusive, é importante a gente esclarecer que a delegacia especializada, a gente queria resolver tudo, imediatamente já trazer toda a solução ao caso. A gente não pode, não consegue fazer isso. A gente só trabalha com a parte criminal. Infelizmente, muitas pessoas nos procuraram pedindo a indenização e querendo essa resposta, esse retorno do que foi investido, mas realmente isso não é com a gente. A gente até orientou as vítimas nesse sentido. Aqui com a gente é a ocorrência, é para instaurar o inquérito policial, para compor a investigação enorme que está sendo apurada, que estamos dirigindo à frente da delegacia, em relação ao caso, mas referente à parte criminal, a parte cível, em outra esfera, outra área. Isso é importante a gente frisar o tempo todo, porque, às vezes, a pessoa procura delegacia, a delegacia chama delegacia especializada na defesa do consumidor e já acha que já está resolvido o problema. Não, ali é a parte criminal. A investigação segue em segredo de justiça. Então, infelizmente ou felizmente, eu não vou poder tecer muitos comentários, porque cada passo da investigação é importante. Então, às vezes, qualquer coisa que eu adiantar para vocês pode frustrar o próximo passo, frustrar a investigação. Então, a gente não sabe se está sendo divulgado. Muitas pessoas não vieram, mas pode ser que estejam, inclusive, nos assistindo. A gente tem que respeitar o segredo de justiça, mas as partes cabíveis à delegacia estão sendo apuradas. A gente já fez, inclusive, no início de abril, após o deferimento pela justiça, a gente já fez uma operação nas residências dos sócios, dos representantes legais da empresa. Não é uma pessoa só que está sendo apurada. Como disse aqui inicialmente, não é só um investigado. A gente já tomou essa medida, a gente já procedeu a essa diligência, cumpriu o mandado na casa dos sócios, dos representantes da empresa, e agora a gente está seguindo com a investigação. Tudo que as vítimas tiverem de documento, de prova, é favorável para a investigação. Então, a delegacia está à disposição para receber o que tiver de documento comprobatório dos fatos. A delegacia funciona de 8 às 18, e a gente apura os casos referentes à Belo Horizonte. Eu tenho que contar aqui para o deputado que a gente tem mais de 700 vítimas no estado de Minas Gerais até o momento, mas aqui em Belo Horizonte, a delegacia está apurando os casos de Belo Horizonte. No interior, as pessoas que estão nos assistindo podem procurar a delegacia mais próxima para tomada de providência. Aqui em Belo Horizonte, é a delegacia especializada que está apurando o fato. Doutora, se a senhora me permite, só para a gente fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem aqui já procurou a delegacia? Levanta seus documentos, levante a mão. Perdão. Eu vou fazer a pergunta, então, diferente. Quem aqui ainda não procurou a delegacia ou nenhuma providência? Está vendo? Só que na sala a gente tem pessoas também que, a partir de hoje, talvez tenham alguma orientação. Então, só para dizer que nós temos ainda uma dificuldade para entender quais são os processos e procedimentos. Se a senhora puder também ajudar, dizendo talvez até onde é a delegacia e qual o procedimento que a pessoa deve tomar, eu te agradeço. Por isso que eu quis inicialmente destacar. Às vezes, a pessoa procura a delegacia e já entende que a parte criminal, a parte referente ao ressarcimento já está resolvida ou não. A delegacia vai apurar o crime de estelionato, o suposto crime de estelionato. A parte cível vai ser ajuizada uma ação cível para eventual ressarcimento do que foi investido. Então, às vezes, as vítimas que não procuraram a delegacia talvez entenderam que, através do advogado, só na justiça, na área cível, já o problema todo já estaria resolvido. Não. É necessário também que procurem a delegacia para representar o crime de estelionato. Ele exige a representação da vítima, salvo pessoa idosa, que aí já a lei entende que é automática esse interesse da vítima. Então, é importante que todos procurem a delegacia. Aqui em Belo Horizonte, a delegacia atua ao lado da Assembleia, no Espaço da Danica, ao lado do PROCON da Assembleia, a Rua Martim Carvalho, número 94, aqui mesmo no Santo Agostinho. E, no interior, procurar a delegacia mais próxima para o registro de ocorrência para apuração do suposto crime. Eventualmente, e sendo do direito dos senhores, procura advogado de defessoria para eventual ressarcimento do dinheiro investido. No dia em que fizemos a operação, falei na coletiva que disponibilizamos para a imprensa que várias vítimas nos procuraram relatando a questão da ausência do prontuário. E, até na coletiva, falei que é um absurdo toda essa situação, não é só questão criminal, questão de saúde, é uma questão de dignidade. As pessoas procuraram a delegacia, muitas vezes, só com um pino na boca, não conseguindo conversar, às vezes, com meio implante, com situações muito tristes, uma questão mesmo de dignidade da pessoa. E, agora, quem consegue procurar um outro profissional para seguir o tratamento, às vezes, para iniciar o tratamento, que muitas vítimas não tiveram nem o início do tratamento, às vezes, procura outro profissional, o profissional não quer aceitar aquele tratamento porque não tem acesso ao prontuário, quer entender como está aquela boca. É plausível que esse profissional queira esse prontuário para saber como está. Então, é iminente essa necessidade da empresa fornecer o que é do direito do consumidor, porque é o prontuário referente ao seu tratamento. Então, é um descaso que não conseguimos contabilizar. Tudo que o consumidor, tudo que vocês vêm sofrendo, acho que há muito tempo, tivemos vários relatos de remarcações e muito descaso. E ainda ficamos mais tocados quando vemos que, em grande parte, são mulheres, grande parte são pessoas idosas e que viram a sua dignidade de questão de fala, questão de higiene, questão de saúde sendo ferida. Então, acho que é outra questão que podemos colocar dentro do requerimento, essa questão do acesso ao consumidor do prontuário, do tratamento que foi iniciado e não foi finalizado ou, eventualmente, até que não foi nem iniciado pela empresa. Quero que vocês saibam, todos os consumidores que estão nessa situação, que a delegacia especializada na defesa do consumidor, que a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais está atenta ao caso, está sensível ao caso, estamos apurando, mesmo tendo outras investigações também de grande repercussão e com várias vítimas, vários casos, muitos golpes, doutor Marcelo, todo dia, que é a Portal Procona, a delegacia também, esse caso é um caso de prioridade, não é simples, não é fácil, como eu disse, são mais de 700 consumidores, então, até ouvir todo mundo, juntar documentos, a gente, como eu disse, a gente já fez uma operação para arrecadar documentos, já tomou várias medidas policiais necessárias, e agora a gente vai seguir com as investigações, que ainda não procurou a delegacia, para registrar a ocorrência, é importante que faça, e a Polícia Civil segue à disposição, eu não posso adentrar muito no que está sendo feito, para não frustrar as investigações, mas eu quero que está sendo feito, o que pode ser divulgado, igual a gente fez a operação, divulgou na imprensa o que foi feito, só que não dá para a gente seguir relatando tudo que está sendo feito, porque, inclusive, está em segredo de justiça, mas eu quero que os consumidores que estão aqui, que estão nos assistindo, contem com a Polícia Civil, a gente está sensível, a gente sabe que é um problema, uma questão criminal, uma questão de saúde, uma questão de dignidade da pessoa que foi ferida, a gente está sensível a esse caso, triste com tudo isso, naquela semana de março, foram dias tristes para a gente, que a gente quer resolver imediatamente, mas, infelizmente, não é possível e a gente não vai conseguir, mas a gente segue a disposição, a delegacia segue a disposição da comissão também, porque for necessário, e é isso, podem contar conosco. Obrigado, delegada Danúbia Helena Soares Quadros, que é delegada da Divisão Especializada de Defesa do Consumidor. Doutor Bruno, só um minutinho, eu quero aproveitar, eu quero corrigir aqui, quem esteve conosco foram os advogados da OAB, que, num primeiro momento, foi o doutor Wagner Ferreira, nosso companheiro, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, logo depois esteve conosco também o doutor William Santos, todos os dois, desde o PROCON, e acompanham também aqui junto com a OAB. Nós teremos, na segunda-feira, aproveitar aqui, uma audiência pública sobre a questão da concessão criminosa de água para a Saneouro, na cidade de Ouro Preto. É uma questão muito grave e que a gente aproveita, porque está levando, eu sei, parte enorme do salário de todos, e, sobretudo, daqueles que não têm condições de pagar, também, por uma água que não tem qualidade, não tem quantidade, e a tarifa é abusiva. Então, a Comissão de Direitos Humanos estará na Câmara Municipal de Ouro Preto, mas é um tema do Brasil inteiro. E esta parceria dessa audiência se dá com o deputado federal Padre João, eu sou o deputado estadual Leleco, e nós somos do mesmo projeto, juntos, para servir para as suas considerações, representando o deputado federal Padre João e esse coletivo, José Geraldo Macedo, que é também coordenador geral desses coletivos. Obrigado, deputado Leleco Pimentel. Primeiramente, trago aqui também os cumprimentos do deputado federal Padre João, dizendo que, posso ter certeza, cada um de vocês, que estaremos juntos aqui, nesta comissão, fazendo coro a essa demanda que passa a ser também nossa. Leleco, assim a gente o chama, havia me dito uma vez que o quesito primeiro que identifica uma pessoa que o torna cidadão é a bandeira que, desde os tempos idos, ele carrega, que é a moradia. A pessoa que tem a sua casa, ele começa a se identificar e ser conhecido como cidadão. Eu queria não contradizer aqui o nosso deputado, mas comecei a refletir sobre esse quesito a partir de ontem, quando ouvi o nosso presidente da República, Lula, quando, no lançamento do Brasil Sorridente, ao dizer que a maior dignidade que resgata o ser humano é poder fazê-lo voltar a sorrir. Lamentavelmente, nós estamos, nesta audiência, cabisbaixos, porque estamos presos não podendo sorrir. por isso que, se de um lado existe o polo passivo aqui, não só vocês, mas todos nós, inclusive esta comissão, na pessoa do presidente, Adriano Alvarenga, do relator, deste que deu voz a esta audiência, o nosso deputado Leleco, todos devemos nos encontrar no polo ativo. E dizer a vocês que nenhum deveria temer a buscar os seus direitos de uma forma mais que individual, mas de forma coletiva, porque quando a gente une as forças, nós ouvimos aqui as nossas autoridades dizer que quem cometeu este crime é pessoas preparadas, pessoas que têm força, que têm resistência, pessoas que têm capital. Então, não pensemos nós também que quando a gente vai de forma individual, pensando que a gente vai resolver o problema sozinho, que não vai. Então, quanto mais a gente se organizar mesmo, formar os grupos para a gente poder ir de frente em conjunto como estamos aqui, mais nós vamos ganhar. Está certo? E não precisamos temer, senhoras e senhoras, acredito que não esteja aqui equivocado, mas que o Código de Direito Consumidor, ele inverte o ônus da prova. Quem tem provar, quem tem provar, não são vocês, mas eles que devem provar que não lesaram vocês. Portanto, não precisamos temer, não precisamos reunir provas, que a prova está mais do que clara. Muito obrigado. Obrigado, Zé Geraldo Macedo, também representando juntos para servir. Nós vamos ouvir o Bruno Bugarelli e a albergaria Kneipe. É ruim falar o nome dos outros errados, conselheiro seccional da OAB Minas Gerais, que é representando também o William Santos, diretor, que já mencionava, presidente da Comissão de Direitos Humanos, da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. Suas contribuições também serão muito importantes para essa audiência. Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente, quero agradecer ao deputado Leleco Pimentel pelo convite que foi feito a participar dessa audiência pública. Quero saudar todas as autoridades presentes na figura da doutora Danúbia, Helena, que aqui bem representa esse coletivo de pessoas que estão buscando, da melhor forma possível, solucionar as questões aqui levantadas. Quero saudar a assessoria, quero saudar a assessoria também do Gabinete, a todas as pessoas que aqui se encontram presentes, e aos nossos espectadores que nos acompanham pela TV Assembleia. A minha presença aqui, é bom primeiro esclarecer, eu estou como conselheiro seccional da OAB, mas o doutor William Sanz, que estaria aqui presente em meu lugar, pediu que eu viesse representá-lo por entender que, como se trata de matéria consumerista, de defesa do consumidor, eu pudesse ajudar de alguma forma contribuindo com algumas reflexões e pensamentos. Hoje, eu não sou da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Minas Gerais, já fui várias vezes, mas estou como membro consultor da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Federal. Então, talvez seja por isso que ele achou que seria bom eu estar aqui presente. E aí, como membro consultor da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Federal, sabendo da situação, eu já havia visto que existe uma questão até de extraterritoriedade em relação a Minas Gerais, esse fato alcança, por exemplo, o Rio de Janeiro. Eu já fiz, inclusive, uma consulta à nossa comissão sobre situações do Rio de Janeiro também. claro que a nossa competência aqui é estadual, mas a minha não, a minha é federal, então, eu me dei o direito de ultrapassar essa fronteira. E aí, estão alertas em relação a esse fato e colocaram uma questão, senhor deputado, que certamente vai impactar Minas Gerais. No Rio de Janeiro, já há, dentre outras providências, uma questão referente ao Ministério Público do Trabalho. Porque o que acontece? E isso, por um lado, pode ajudar, mas, por outro lado, pode agravar eventuais resarcimentos futuros. Porque há vários funcionários dessa empresa que estão com um passivo trabalhista enorme. Então, esses funcionários já estão procurando o Ministério Público do Trabalho, pelo menos no Rio de Janeiro, não sei como está aqui em Minas Gerais, exatamente para buscar garantir, de alguma forma, seus direitos. Então, eu acho que é uma frente que a gente precisaria abrir, que é exatamente junto ao Ministério Público do Trabalho, como que tem atuado. Eu não sei realmente como está em Minas Gerais, mas eu acho que é um fato importante a ser apurado. No que se refere à defesa do consumidor, que é, na nossa audiência, que é a minha área de atuação, eu não sou trabalhista, não atuo na área do direito do trabalho, é a primeira questão que eu acho que é importante. O Código de Defesa do Consumidor traz um princípio, dentre vários, que é o princípio da vulnerabilidade. Ele já coloca claramente no seu artigo 4º que o consumidor é a parte mais frágil, mais vulnerável da relação jurídica, por vários fatores. E eu diria principalmente com relação à informação sobre o produto ou serviço. E aquilo que foi colocado aqui várias vezes. o fornecedor tem a obrigação de saber, ter o domínio técnico sobre aquilo que está entregando no mercado de consumo ou aquele produto ou aquele serviço, o que seja. O consumidor nem sempre tem certeza do que está sendo entregue. E aqui nós percebemos, senhor deputado, que vários consumidores e consumidoras fazem depoimentos de que, posteriormente, descobriram que o produto que foi entregue ou o serviço que foi entregue não condiz com aquilo que se esperava ou que tinha sido feito de promessa em publicidade. Esse é um detalhe importante a ser apurado. Outra questão, avançando nesses pontos, além da publicidade supostamente enganosa, que aqui se coloca, nós enxergamos, claramente, descumprimento de dois artigos do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 20 e o artigo 35. O artigo 20 é exatamente quando você contrata um serviço e ele não é prestado ou não é prestado de forma adequada, o consumidor tem as opções para resolver a questão. Uma delas, inclusive, no inciso 1 do artigo 20, é a reesecução do serviço, que pode ser realizada, inclusive o Código de Defesa do Consumidor fala isso, por um outro profissional, desde que haja um acordo entre as partes, e isso não afasta, isso que é importante a gente falar sempre, não afasta um eventual ressarcimento por perdas e danos e danos morais. Ou seja, às vezes o consumidor fica com aquele temor, se eu fizer um acordo nesse sentido aqui, necessariamente está afastando perdas e danos? Não necessariamente. Por isso que é importante que, claro, vários aqui podem recorrer ao juizado sem a assistência de um advogado ou advogada, isso não tem proibição nenhuma, mas é recomendável, pela complexidade da situação, que se tenha um amparo de um advogado ou advogada. Para que ninguém fique achando que estou fazendo lobby em nome da minha classe, porque sou conselheiro seccional, a UAB já há alguns mandatos, vocês têm o direito de recorrer, por exemplo, como o doutor Tiago colocou aqui, uma defensoria pública, dependendo da circunstância, podem recorrer também às faculdades de direito aqui em Minas Gerais, várias delas têm um serviço de assistência judiciária, uma divisão de assistência judiciária, a qual oferecem esse tipo de auxílio judicial. é importante essa orientação, porque muitas vezes você vai para o juizado e pela complexidade da ação não é o melhor caminho. Você tem outras saídas, então, por exemplo, o Código de Defesa do Segundo prevê ações coletivas, não só essas movidas, isso é importante, como a ação civil pública que foi citada aqui, mas nós temos uma ação prevista no Código de Defesa do Segundo que é uma ação que se chama de ação de interesse individuais homogêneos, ou seja, você vai fazer um polo de lesados e lesadas que vão contratar o mesmo advogado ou advogada ou escritório e entrar coletivamente com essa ação. Ou seja, isso propicia uma discussão já na Justiça comum, barateia a ação, viabiliza essa ação muito mais e seja mais adequado do que entrar com ações individuais no juizado. Eu acho que talvez seja mais inteligente, porque, ou seja, são caminhos que você pode fazer. Então, essa ação de interesses individuais homogêneos pode ser um caminho razoável para esse tipo que está sendo colocado. Claramente, há o vício oculto, pelo que tem sido descrito aqui. A questão do protuário que a doutora levanta é de fundamental importância, fundamental importância. Primeiro que é um direito básico. O artigo 6º, 6º, 1º fala que toda a relação de consumo tem que ter, a vida, saúde e segurança do consumidor, o que parece que não foi feito. E outra questão, o protuário é importante para uma eventual denúncia por eventual falha ética, todo cuidado ao advogado, eventual falha ética no Conselho Regional de Odontologia, porque é a partir desse protuário ou até mesmo não acesso ao protuário que o Conselho Regional de Odontologia pode aplicar sanções éticas aos eventuais profissionais envolvidos. Isso aqui é importante. Quem pode denunciar o Conselho, além da sugestão aqui de se fazer um requerimento dessa própria comissão, cada pessoa aqui que foi lesada pode individualmente também fazer essa denúncia. Então, o que a doutora Danube coloca são vários procedimentos. Tem a ação penal. Por que a ação penal é importante? Porque, uma vez tendo um indicativo, lá talvez se consiga, não estou falando que vai conseguir, mas, às vezes, aquilo que a gente não consegue, por exemplo, o contato com um infrator, talvez lá consiga, e essa informação vai nos ajudar em uma eventual ação cível. Uma denúncia no Conselho Regional de Odontologia, às vezes, eles têm os dados dos profissionais que vão afunilando em relação a isso. A ação no PROCON estadual ajuda, ou seja, então é um cruzamento de procedimentos que vão se auxiliar. Então, isso, deputado, fechando a minha participação, mostra como é importante uma audiência pública, porque a audiência pública é talvez um instrumento mais democrático, mais eficazes, por mais que alguns não entendam dessa forma, de você buscar solucionar questões de interesse coletivo, de interesse da sociedade, porque, além de você ajudar a divulgar a outras pessoas, e aqui a gente divulga não só participando da audiência, mas transmitindo essa audiência para todo o planeta, como o senhor mesmo disse, e aí causando uma onda de mobilização, mas não só essa mobilização, mas mobilização indicando caminhos a serem seguidos. Eu acho que isso nós estamos conseguindo aqui de alguma forma. Então, essa é a humilde contribuição que esse membro consultor da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da UAB Federal tem a passar não só para o senhor, para a senhora, mas para todos e todas aqui, e desejo de coração sucesso e bom caminhar nessa luta. Luta não é fácil, não é difícil, mas por isso que ela é boa, porque ela é difícil, ela é árdua, e vamos vencer. Obrigado. É tão bom ouvir gente falando com gente sem ficar com aquela sensação de que há sempre um motivo por trás e uma dissimulação, como tem sido presente na nossa vida, não se trata de um curso ou de um manual pelo YouTube, nós estamos aqui tratando de uma situação severa e cruel que atingiu a todos e todas. Tem uma senhora levantando a mão aqui, quem puder ir colher também a proposta dela, nós estamos aqui e vamos ouvir a todos. O que a gente queria combinar? É que a gente tivesse os depoimentos entre três e cinco minutos, tem pessoas que são mais sintéticas, as outras precisam desse tempo, para que a gente possa ouvir. E tudo o que está aqui, nós vamos pedir um requerimento que seja traduzido e já está pelas notas taquigráficas que nós vamos fazer chegar às instituições e órgãos envolvidos nessa audiência pública. Quero pedir à doutora Danube Helena, ao doutor Bruno Bugarelli, ao doutor Tiago, ao representante também aqui do mandato do Padre João Geraldo Macedo e aos representantes da mesa que permaneçam atentos, se possível anotando, para que a gente possa, evidentemente, ainda na conclusão dessa audiência, apontar melhores caminhos do que aqui entramos. E já temos. Quem vai utilizar da palavra pode usar aquele microfone ou aquele que está aqui no meio do corredor. A TV vai também aí nos ajudando com a imagem, com o som. A primeira pessoa a falar, e até por acessibilidade, por prioridade, e é uma pessoa com deficiência auditiva, é o senhor Amilsey Kleber Tameirão, técnico do Prodeng, e ele está acompanhado pela tradutora Natália. Isso exige de nós mais do que sensibilidade, compreensão e solidariedade. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos vocês, todos os presentes na mesa, aos que conheci aqui da OAB, aos representantes aqui da Assembleia Legislativa, os deputados, a todos os presentes hoje. Obrigada. Eu comecei em 2019, eu vi na televisão uma propaganda da Arcata sobre tratamento dentário, e eu achei que era uma empresa idônea que eu podia confiar e, assim, eu procurei a empresa. Vocês conhecem, não é? Esse papelzinho aqui que elas davam e eles fizeram a minha avaliação, fizeram um planejamento de qual seria o meu tratamento e de como seria o plano de pagamento, que foi por meio de parcelas, em cheques. E aí, em um mês, eles entraram em reforma. Eles estavam ali com a clínica na contorno e aí entraram em reforma, fecharam e, após uns quatro meses, mais ou menos, eles se mudaram para a mesma região, um lugar mais bonito, mais chique. E aí, quando eu estive lá, eles falaram que iriam parar de fazer a compensação dos cheques por conta da COVID, porque o tratamento teria que parar. Mas, depois, eu verifiquei que eles continuaram cobrando durante esses dois anos. e, quando eu vim, acabou a COVID, eu vim procurar o tratamento, eles ficaram me enrolando por mais de um ano e nada de fazer o tratamento. O dia que era marcado, passava duas, três semanas, não era cumprido e, enquanto isso, continuando, cobrando os cheques. colocaram um pino e uns dentes que não eram de qualidade. E aí, sempre que eu era atendido, tinha duas pessoas que vinham, fingiam me avaliar, eu deitado lá na cadeira, sem saber o que estava acontecendo. A pessoa saía da sala, conversava com outra. A Liliane, a dentista Liliane, ela falou que iria tirar os dentes de prata e colocaria porcelana, porque daria problema de saúde se eu não fizesse essa troca, mas, quando eu fiz a troca, eu vi que eram falsos, que não era porcelana. Eu não me sentia bem, não conseguia comer as coisas, ele teve um grande desgaste em pouco tempo e eu percebi que fui sacaneado de fato. E aí, por fim, eram essa Liliane e essa tal de Juliana que combinavam entre elas e eu, como surdo, não tinha ali acessibilidade, não tinha como me comunicar direito com elas e eu achava que era uma coisa boa e, no final, era uma coisa ruim, eu levei o prejuízo. Enfim, eu fico sem o que dizer, mas, enfim, é isso. Obrigado por me ouvirem. Obrigado a você, a Milce. Agradeço a todos vocês, viu, presentes hoje na mesa. Obrigado. Doutor Tiago, rapidamente, uma consideração. Obrigado. Obrigado. Deputado, eu vou ser bem breve, vou fazer uma pergunta para vocês e depois a gente pode tentar, até, doutora Danúbia, também a esse respeito. Se alguém, algum de vocês, tiver pelo menos um prontuário ou uma cópia do prontuário, qualquer pessoa, doutora Danúbia, para a gente ver se nesse prontuário existe uma indicação dele ser um prontuário eletrônico. Eu advogo muito nessa área também, várias empresas já possuem hoje um prontuário que ele é eletrônico, ele fica salvo num servidor, numa nuvem. então, se a gente conseguir... O senhor tem esse prontuário? Ele é eletrônico? Ele é eletrônico. Pois é, então, se a gente conseguir ver esse prontuário do doutor Danúbia, descobrir qual é a empresa, talvez, Vossa Excelência, só um título de sugestão, possa pedir ao juiz a quebra do sigilo para ver se a gente consegue ter acesso a esses prontuários. Obrigado. Essa orientação, nós vamos aqui aproveitando bem cada profissional e cada pessoa que está envolvida aqui. O próximo a falar, vamos lá. Muito obrigado, viu? A Milson, vocês viram, com o tempo de fala cronometrado, com uma síntese e esta... esse seu envolvimento humano aqui. Obrigado. Marta Ferreira Simão, eu vou chamar já a próxima pessoa, perdão, o Sérgio Murilo, cliente, e aí a gente vai já fazendo com que as pessoas possam se organizar para falar, está bom? Sérgio, a Marta Ferreira já está em cima? O senhor concede que ela possa falar primeiro e o senhor é o próximo. Obrigado. Boa tarde para todos. Eu fico muito agradecida pela força que eu estou tendo de todos que estão me ajudando, mas a minha situação é muito ruim, porque eu fui na Arcata e fiz um pagamento em outubro, quando foi em janeiro, 11 de janeiro, eles me chamaram, me deixaram na situação que eu estou sem dente, sem nada, eu estou passando por uma dificuldade imensa com isso, não tenho condição de fazer outros dentes no momento, estou trabalhando, porque eu lutei muito para chegar onde eu cheguei, para ir lá e pedir eles para fazer esse trabalho para mim, e eu fiquei nessa situação, eu não sei o que eu vou fazer. E eu fui lá na junta, eles estão me pedindo o endereço do Paulo, eu não consigo achar ele por nada, então eu não sei, eu estou de mão, um pipé à tarde, eu não sei como resolver essa situação, quem puder me ajudar, me ajuda, por favor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, é desumano, está bem, pessoal, estou vivendo mais, meu Deus do céu, de leite, alguma coisa molhada, porque comendo, não tem como comer não, não tem como mastigar, e esses pinos machucam a língua toda do lado, é tudo cheio de bolha, diariamente. Quanto tempo só está assim? Eu estou desde o dia 11 de janeiro, até hoje. Desse jeito. Dia 11 de janeiro, eu fui lá. E eles falaram que era em 15 dias, que ia estar tudo resolvido, dia 8 eu tinha consulta marcada para as quatro horas, quando eu recebi. E só não tinha os dentes todos? Tinha, quando eu recebi a notícia, que tinha fechado. Aí eu fiquei sem chão. É porque nós estamos diretamente na televisão, e qualquer pergunta que é feita, em que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, nós estamos diante de uma situação aqui de constenação coletiva, a senhora Marta Ferreira, abrindo mão de qualquer... Eu não sei nem explicar isso. de sua dignidade, não é abandonada com esses ferros na boca, como se fosse. Eu não sei. Mas eu peço... Obrigado à senhora por se fazer presente aqui, porque as pessoas, às vezes, pensam que a gente está aqui criando um factóide, ou algo que não é real. a senhora queira concluir com as palavras da senhora. E o pedido de ajuda da senhora, eu creio, que aqui, desta comissão, e das pessoas que aqui estão, ele é amplo, geral e restrito. Nós apoiamos. A senhora queira... A senhora quiser falar? Agora, eu levei, eu fiz o boletim, fui lá na junta, só que eu não sei, eles estão me pedindo documento e tal, eu levo, eu tenho audiência para o dia 14, eu vou lá sozinha, eu não sei como eu vou fazer. Eu vou lá. Vou só comparecer, porque eles ainda falam, se eu não comparecer, aí eu ainda tenho que pagar multa, aí eu não estou entendendo nada, eu não tenho nada de direito. Estou liga de tudo. Entendeu? Eu não sei como que eu vou fazer, mas eu vou comparecer e fazer o que eles pedirem. Está bem. Nós vamos pedir a advogada Marilza e o advogado Andrei, que aqui estão, em nome dos mandatos Leleco e Padre João, e isso nós vamos assumir aqui de prontidão com a senhora. Eu fico muito agradecida por tudo. Muito obrigada. Eu já vi o show lá. Está bem. Amém. Obrigada, senhora. Toma uma água também, viu? Quem não se sensibilizou ainda, dá tempo de ser gente. Quem sabe o senhor Renato Costa Franco Baldan, quem sabe o senhor Rodrigo Valério Costa Pedro, quem sabe o Marcelo Ferreira, quem sabe o Luiz Rafael Campos Magalhães, sócios da Arcata, possam entender o sofrimento que está causando aos seres humanos que estão aqui presentes. E nós não vamos nos calar. Nós temos o endereço deles. Só não vamos passar aqui, porque nós também temos ética na nossa atuação. Mas nós vamos trazer, solicitar informações para que essas pessoas possam pagar pelos crimes que estão cometendo contra as pessoas aqui. O senhor... Sérgio Murilo, por favor. Logo depois do Sérgio Murilo, também dentro do tempo, eu lhe peço. O senhor Hilton... Lopes. Afonso Lopes. Com a palavra... O senhor Sérgio Murilo. Pode... Alguém ajeita o microfone para ajudar aí? Isso. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar o deputado Leleco por essa ajuda que ele está nos concedendo aqui, e cumprimentar a mesa, as autoridades que estão nos ajudando. E eu vou fazer um breve relato aqui, mas o meu caso está bem inferior ao que as pessoas estão passando aqui. E o que ocorreu? Eu ainda estou um pouco emocionado com a fala anterior, e eu estou um pouco triste. Eu estou triste. Acho que entristeceu todas as pessoas aqui. E eu entrei... Eu vou tentar ser breve. Na realidade, eu entrei com o processo contra a Arcata no início desse ano. E o meu tratamento começou no ano passado, em 2021, em fevereiro de 2021. E aí foi aquela enrolação, mexeram na minha boca, mexeram, mexeram, e não fizeram nada. E o meu tratamento total ficou em 18 mil reais. E eu paguei com cartão de crédito, e eu percebi que eles não iriam resolver o meu problema, e eu procurei a justiça. Primeiro eu fui na delegacia, a delegacia da Polícia Civil, que é próxima lá da Avenida do Contorno, eles me orientaram falando que era um desacordo comercial, um simples desacordo comercial. Eu falei, então, está bom, eu procurei o Juizado Especial, eles fizeram todos esses questionamentos que foram relatados aqui. E o que ocorreu? A minha audiência ocorreu agora, no dia 26, a audiência de conciliação, e ela durou duas horas e meia. Porque eles são... Olha só, eu coloquei lá, as pessoas que o deputado citou, que são os donos, eu coloquei a Gabriela e a Marina como societária, para fazer a... Deixa eu ver o termo aqui. A desconsideração de personalidades jurídicas. Eu coloquei esse termo. E só elas apareceram na audiência. O Paulo Henrique e os outros não foram. E na minha audiência, e nessa audiência o juiz julgou a revelia, e elas, as duas que compareceram, elas fizeram o seguinte, com os melhores advogados, e eles vieram com o termo jurídico, falando que elas eram simplesmente... Foram lesadas como eu, e eram funcionárias. Ao passo que... Olha só qual foi a minha situação. Eu juntei toda a documentação, prova, tudo que eu tive, foto, vídeo, inclusive até a doutora Danube, eu tive a liberdade de... É que foi divulgado na imprensa, eu juntei, e, coincidentemente, hoje ocorreu a decisão do juiz. O que o juiz decidiu? Que o Paulo Henrique, que está condenado a me devolver o valor, que eu paguei R$ 7.200, e ele manteve... Olha o juiz na decisão. Depois eu vou passar para vocês o número do meu processo. Ele falou que eu deveria pagar a multa contratual, deduziu do meu valor, que era R$ 7.260, e passou o valor para me receber pelo Paulo Henrique, que ele vai ter que me pagar, R$ 5.000 e pouco. Isso é o que definiu. E isentou a Gabriela, a Marina e os sócios, porque eles não têm participação em nada. E isso aconteceu comigo. Na decisão de hoje, eu estou aqui com a decisão aqui do juiz. Eu trouxe a cópia para a gente. Trouxe a cópia. Se o senhor possa trazer a cópia, a gente vai juntar com as notas taquigráficas também esta audiência. Então, está. A cópia está aqui do processo, eu vou deixar com vocês. E aí o que acontece? Como eu sou uma pessoa comum, eu tive dificuldade para fazer a defesa, eu não tive a defesa, eu procurei o Ministério Público para conseguir um advogado, e lá eu não consegui. Eles falaram que eu tinha que ter um advogado dativo. E eu não consegui. Eu não consegui amparo na justiça. E ninguém aqui está conseguindo amparo. Porque a maioria das pessoas que estão aqui são pessoas simples e pessoas honestas. São pessoas que... É o tipo da pessoa assim, você sabe quando você apertou a mão e falou assim, está certo, é assim, a palavra vale? A maioria das pessoas que estão aqui são assim. E essa essência, os bandidos, as pessoas que estão fazendo essas coisas, pegam todo mundo, para quem é honesto. E aí eu queria pedir aos senhores que, para o meu processo, se ele tiver que continuar, eu quero o auxílio de um advogado, porque eu não consegui, para mim não é interessante eu entrar com um advogado, porque ele vai me cobrar no mínimo cinco mil reais ou seis mil reais pela causa. A minha causa é sete mil. Vai aumentar a minha dívida? Vai piorar a minha situação? Vai piorar a situação das pessoas que estão aqui? Então, eu queria pedir a ajuda de vocês. Nós viemos aqui buscar ajuda. E aí é isso aí. E eu peço desculpas pela minha fala, o meu jeito de falar, porque nós não temos conhecimento jurídico nem técnico. Porque, no dia da audiência, o advogado deles ficou rindo, tomando cafezinho e rindo, como se diz, ou seja, com licença da palavra, está no papo. Todo mundo entende essa linguagem. Então, está acontecendo. A justiça está dando amparo, como se diz, para um fugitivo, e nós que estamos aqui, que somos as vítimas, ficamos aí a deriva, a mercê falou assim, agora vou receber cinco mil reais, que eu tive uma despesa muito maior, que eu tive que juntar documentos, eu tive que juntar uma série de coisas, testemunhas, eu arrumei tantas testemunhas, nem isso o juiz ouviu, simplesmente deu essa decisão. E aí eu queria contar, com a ajuda de vocês, para me conceder ajuda jurídica, para eu ter um advogado, para falar juridicamente. Está bem. É isso aí. Está bom, senhor Sérgio Murilo? Se o senhor me permite, está aí um testemunho do que nós não devemos fazer. Catitu fora da mamada, da manada, é presa fácil, eu ia falar, porque o que nós estamos trazendo é a dimensão coletiva das ações que nós queremos dar. é claro que, com o seu pedido, a gente vai, com certeza, ter aqui também um amparo, mas é porque já transitou em julgado, é o que nós vivemos. Mas, ainda tem recurso, está certo. Com licença da palavra. O que ocorreu? Quando eu entrei, foi em janeiro, a empresa estava em atividade. Certo. No dia 8 de março, olha só, eu entrei em janeiro e era tratado como desacordo comercial. Sim. Simples. No dia 8 de março, ocorreu a fuga deles. E aí, logo em seguida, eu juntei a documentação, o boletim de ocorrência, o advogado dele falou assim, Ele colocou na contestação que eu estava imaginando, me tratando como se fosse um devaneio, um sonho, eu estava imaginando que a empresa ia falir. Ele colocou na contestação. E ainda falou mal do judiciário lá, falando que era um lastimável equívoco do judiciário em aceitar esse tipo de atitude minha. Essa sua fala poderia chegar ao juiz da causa, para sensibilizá-lo. E está escrito, eu escrevi na minha contestação. E ele simplesmente julgou dessa forma. Está bem. Eu te agradeço. O senhor vai contribuindo mais um pouco, trazendo para nós a documentação. E nós temos atenção aqui dos representantes da OAB. O senhor Hilton Lopes, já está pronto aqui também, para a sua fala? Eu agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. As pessoas que te aplaudem fazem isso para que você se sinta firme na luta. Boa noite. Boa noite a todos. Boa tarde ainda. Deputado Leleco, a mesa, os representantes aqui do... O jeito que eu conheço. Dos lesados, vamos chamar assim, não é? Eu fiquei muito sensibilizado aqui também com a senhora que esteve aqui, porque... Eu estou um pouco nervoso também. Pode ficar tranquilo, não precisa se preocupar. Mas aí o seguinte é... Tem uma água aqui também? Cada um aqui teve problemas, uns mais, outros menos, mas... Minha fala também está meio ruim, porque eu estou com um provisório aqui no Dentista. Sim. E o que aconteceu comigo? Eles me convenceram a arrancar três pivores que não tinham problema nenhum e também tirar também algumas resinas, amálgamas, que antigamente usavam muito isso. E meu tratamento tinha ficado em 13 mil reais. E eles praticamente só arrancaram meus pivores e não conseguiram fazer mais nada. E agora eu procurei um dentista, o meu tratamento ficou em 20 mil, porque tudo que eles fizeram antes eu vou ter que refazer de novo. Então, onde tinha um álbum que era muito bom, eles colocaram resina e deu até canal, porque as meninas, a dentista não olhou o raio-x. Então, onde estava bom, piorou e hoje eu estou tomando um prejuízo somado de 33 mil reais. E agora estou na mesma situação que todo mundo. Então, eu não quero ser redundante, mas só quiser atuar esse caso meu. Desculpe o tempo. Está bom? Obrigado. Muito obrigado também o senhor Hilton. Hilton Lopes. Uma pergunta. Quem aqui já tinha vindo na Assembleia Legislativa? Levanta a mão. Certo. Os que não vieram, levanta a mão, por favor, a primeira vez. Eu iria. Está bem. Agradecidos. a próxima inscrição é da Maria Aparecida da Silva, que é auxiliar de serviços gerais. Quer não? A senhora... Está bem. Está bem. Está bem. Estamos garantindo a fala de todos aqui, porque tudo isso é importante. Vocês imaginem, nós estamos tomando conhecimento de informações a partir da audiência. nada do que nós entramos aqui pensando se concretizou. Tudo está mudando aqui o tempo inteiro. Olha a importância desta audiência pública. Então, Dona Maria Aparecida, abre mão da fala. Não. Porque não esteja presente, porque se sentiu contemplada nas falas. Dona Sônia Aparecida Rezende. Dona Sônia, por favor. E o Adilson Bispo, logo depois dela, se pudesse posicionar. É Sâmia ou Sônia? Sônia. Sônia Aparecida Rezende. Boa tarde a todos. Pedir desculpa, porque eu não estou acostumada a falar em público a primeira vez, então vocês não vão apagar meu nervosismo, não, tá? Eu... Chega o microfone para ela, gente. Alguém? Eu sou a paciente da Arcata desde 2018. Quando eu entrei lá, eles me prometeram que o meu tratamento ia no máximo 12 meses, 9 meses, 12 meses. Me cobraam 14 cheques de 2 mil reais. 14 de 2 mil. Eu pude escolher qual o dia da semana para me atender e qual o horário que era bom para mim. Mas só que depois não foi nada disso. Você fica a deusarar. Eles te chamam quando quer chamar e muitas vezes te chamam e nem te atendem. Nos últimos anos, era só raio-x e assinar o livro. Raio-x e assinar o livro. Passei mal várias vezes, cramava, pedia socorro à gerente e nada adiantava. No dia 8, eu tinha uma consulta marcada. No dia 7, eles fecharam a Arcata. Me enrolaram 5 anos. Eu fiquei 5 anos sem viver. 5 anos com o provisório machucando minha boca. 5 anos sem poder sair de casa. 5 anos sem poder ir em uma festa. E eu estou até hoje. Até hoje, o carro nos dente, tudo uma doendo. tudo doendo. Eu estou com obstrução, eu estou com abscesso nos dentes, eu estou sem dente. 5 anos, eles me enrolaram, me enganando. Quando eu reclamava, falava para mim, mês que vem acaba, ano que vem acaba. E foi levando. E eu tenho hoje a base de remédio. Eu tomo calma, direto remédio depressivo. Tudo culpa da Arcata. Tudo. Eu fui para a Arcata, eu estava com 57 anos de idade. Segura o copo. Eu queria arrumar meus dentes. Eu não tinha cara, não tinha nada, eu tinha dentina exposta só. Eu queria arrumar meus dentes para eu ficar bonita nos meus 60 anos. Depois de arrumar a boca, arrumar o rosto e fazer uma festa de 60. hoje eu estou desse jeito. A autoestima lá embaixo, sem ânimo, sem vontade para nada, com medo de tudo. Com medo de recomeçar o tratamento. eles têm que pagar. Eles não podem fazer isso com os outros, não. Pelo menos eu consegui tirar umas duas ou três pessoas da Arcata antes de começar o tratamento. O Edson, o Nilson, eu expliquei a minha situação que eu estava passando, o que eu estava fazendo comigo. a Arcata tem, o pessoal que fez isso com o povo tem que ser preso. Não pode continuar fazendo isso com a gente, não. A gente confia. E, para começar, a primeira vez que eu fui na Arcata e que eles me mandaram para os financeiros, eu estava sozinha. Deixa ela falar. Deixa ela falar. Estamos ouvindo, nós estamos ouvindo. Primeira vez, eu estava sozinha na Arcata. Aí, parece que eu tive a intuição que eu não fechei o contrato, eu fui para casa. Aí, conversei com um amigo meu, um senhor, 12 anos mais velho do que eu, pedindo ele o conselho, que eu estava com medo de dar meus 14 cheques de R$ 2 mil. Não, vai. É uma empresa de 10 anos no mercado. Não vai fazer sujeira, não. Eu confiei. Eu falei, eu vou sim, mas você vai comigo como testemunha. Eu tenho ele de testemunha comigo. Que vinha tudo que foi conversado, que foi falado, sabe? Eu tenho ele. Porque eu sozinha não tive coragem, não. Eu levei ele de testemunha comigo. Então, tem essa pessoa. Mas não resolveu nada, não é? Me rolou até hoje. E estou assim agora, com autoestima lá embaixo, sem vontade de mais nada. Está bem, Mariana? Obrigada. Acho que eu não vou falar, mas não acho que eu já... Nós todos aqui, saiba que, de nossa parte, nós não estamos aqui explorando o sofrimento de ninguém. Estou passei mal lá na Arcata. Estou passei mal conversando com os gerentes, explicando a minha situação. porque... Eu ainda me prendia, me fechava a porta dos escritórios lá, me dava água, fazia o camarão, e me ia falar, vai acabar, vai acabar, para me ir embora. Eu remarcava a consulta, chega a falar, não fazia nada. Nos últimos anos, é que eu sou a Real X, e assinou o livro. E eu falei, minha filha, é o Real X demais, vai prejudicar a minha saúde. Não, mas tem que fazer a Real X. Se não fazer a Real X, não tem jeito de continuar o tratamento. Ficou nessa. Estou. 28 mil reais. Certo. Dona Sônia. Está tudo aqui, o papel está tudo aqui, a nota fiscal, tudo. Certo. Está tudo aqui, eu trouxe tudo. Está bem, Dona Sônia, nós estamos vendo também toda a sua emoção. Pode ficar tranquila aí, dá para usar o outro microfone. Quem vai falar, pode usar esse microfone de baixo. Pode sentar aí um pouquinho. Nós estamos aqui na audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor, e do Contribuinte. E estamos ouvindo aqui os depoimentos das vítimas da ACATA. Olha, eu estou para dizer que nós estamos aqui diante de cenas de terror. Cenas de terror. É importante que as pessoas que estão nos acompanhando, inclusive se tiver dentista nos acompanhando, que seja especialista em ortodontia, quem seja especialista, para que possa atender amanhã também uma dessas vítimas que está presente. Ela também pôde se apresentar, a Dona Marta Ferreira Simão. E nós estamos aqui fazendo alguns contatos para que a gente possa amanhã, ainda amanhã, ter um atendimento de saber qual a situação dela. E nós vamos abraçar essa causa juntos. É com todos que estão aqui. Eu sei que todos estão precisando do mesmo, mas, ao fazer isso, a gente também tem aqui uma atitude de solidariedade entre nós. O dentista, a dentista que estiver nos ouvindo, por favor, faça contato conosco aqui na Assembleia, porque a gente tem gente muito boa que vai lhe ajudar também. Oi. Eu só vou pedir que o senhor possa falar no microfone. Está bem. Eu peço, se o senhor puder falar no microfone, o senhor permite rapidamente? Alô, alô. O senhor, ao falar, fale o nome do senhor, por favor, para que a gente possa identificar e o pessoal vai pegar aí com o senhor. Qual o nome do senhor? Meu nome é Roberto, eu sou servidor aposentado e eu gostaria de dizer o seguinte, aqui é o nosso alicerce, e que não haja, não seja esse pessoal, essa quadrilha, não seja impune, porque vai desmoralizar, inclusive, a Assembleia, que os deputados, que, em muitos casos, os pessoal já ficam desconfiados. Então, tem que ter uma punição para esse pessoal, mas que cada um de vocês aqui empenhe o máximo, porque isso aqui é um drama, é um terror, sabe? Eu, por exemplo, estou com falha aqui, estou com falha de dente, estou em uma situação difícil, gastei todo o meu dinheiro lá na Arcata. Então, isso vai desmoralizar, inclusive, a Assembleia também, não é só nós aqui, não. Tem que ter uma punição rigorosa, severa mesmo, cada um de vocês aí empenhar o máximo no sentido de punir esse pessoal e ressarcir o pessoal que estão aqui. É isso. A indignação é muito grande, é muito forte. E não pode ficar impune. Aqui tem que mostrar que realmente é a casa do povo, realmente, e ter a punição que eles merecem. Obrigado, senhor Roberto. Vamos reconstituir a fala. Sim, o senhor se identifica aí também. Adilson Bispo, sou um dos lesados lá por aquela organização criminosa. Boa tarde a todos, em especial ao deputado Leleco e os demais membros da mesa. Boa fala do Eduardo. Quando ele fala da prisão, eu acho que tem que prender mesmo. E eu queria que a delegada estivesse aqui para a gente subsidiar ela na prisão desses elementos. E nem é o Paulo. O Paulo foi um testa de ferro, um laranja, que a gente apurou que o dinheiro entrava no nome dele, no CNPJ da empresa, mas ele falsificava a retirada do dinheiro. Os quatro aí que ele citou. Renato, Luiz Rafael e mais os outros dois. Então, eu gostaria... A delegada não está aí, mas, como é uma fala que vai sair na nota taquigráfica, ela vai ficar sabendo. Pode subsidiar na prisão desses elementos. Bandidos. Com relação à fala do Bruno, com relação ao prontuário... Vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer sacanagem com você, desculpe a expressão, porque aquilo ali foi uma sacanagem. E eu não vou te dar prontuário depois, não. porque o trabalho ali foi... A gente percebe que não foi feito para o profissional qualificado, com especialização, inclusive. Porque o que a gente via ali no modo desoperante, no modelo de gestão, era um regime de plantão. Isso não se faz no implante, porque o implante é um modelo, um trabalho delicado e tem que ser aquele que fez, aquele que tem que olhar. Então, eu reparei isso lá nas duas vezes que eu fui. Eu, infelizmente, só paguei 22 mil, mas não fiz. Não fiz o tratamento. Se eu tivesse feito o tratamento, eu teria que pagar mais, porque eu teria que refazer. Então, não há de se falar em prontuário na medida que os procedimentos foram feitos equivocadamente. Então, deixa o seu profissional aí, que você vai arrumar agora, que espero que seja de confiança, para ele fazer um diagnóstico. Ele fala, você vai montar um laudo, e esse laudo vai servir para depois, para a justiça, para você guardar, etc. Porque você vai ter sempre que precisar do laudo, já que o implante é um procedimento delicado. Está bom? Então, infelizmente, a delegada não está aqui, mas é a de se falar em prisão, a de se falar. E, lamentavelmente, não sei se foi falha da assessoria, o primeiro na lista de convocado teria que ser o CRO. O CRO não pronunciou. Isso aqui é um caso de cassação, de registro. Essas pessoas não podem trabalhar. Elas não podem trabalhar, porque elas vão lesar mais gente. Inclusive, a senhora Gabriela, que eu posso chamar de senhora, nem sei, ela está trabalhando já. Então, vai lesar mais pessoas. E a gente sabe como é a justiça no nosso país, lamentavelmente. Muito obrigado e valeu a participação de todos. Obrigado. Adilson Bispo. Adilson. Demonstra ter bastante conhecimento e também nos esclareceu aqui sobre o prontuário. Você falou... Deputado, só um minuto. Você falou no caso da ajuda àquela senhora... Ela está aqui. No caso dela, seria um clínico. Obrigado. Porque ela só falta um provisório e já resolve. Tá. Nós estamos solicitando aqui para ver se a odontologia da Assembleia possa, pelo menos, avaliar para quem indicar. Mas o senhor já nos adianta aí. Agora, quem vai interagir com a sua palavra rapidinha aqui é o doutor Bruno Bugarelli. Seu deputado, só para esclarecimento, o prontuário é um direito do consumidor. Ou seja, vocês têm o direito e o dever de exigir. Se eles vão entregar ou não, a não entrega gera a lesão. Então, o que acontece? A minha ideia foi que saísse um requerimento daqui para denunciar o CRO de que esse prontuário não foi entregue. É isso que está sendo feito. Não tem nada além disso. Então, só para ficar bem claro, porque não deixa de ser um direito. Então, vocês têm que continuar exigindo. Porque se o CRO os questionar. Foi entregue? Não. Você quer ter? Quero. Continuo o direito. Se vai ter ou não, é outra conversa. Porque não ter aumenta, por exemplo, uma possibilidade de, se for possível, receber indenização futura, aumenta o dano moral contra vocês. É isso. É um caminho das peças que estamos dando aqui. Vocês não podem se perder nele, não. Está bom? Professor, eu entendi a sua fala. Dá licença, que é um segundo. É porque, como foi feito um procedimento, a gente acha que criminoso, esse prontuário se perde no ar. Ele não vale nada para nós. Porque, na medida que eu vou fazer um tratamento, eles usam material de baixa qualidade, mas me cobrou no orçamento, como muito bem disse o Eduardo, porcelanato, o melhor pino, o melhor titânio do mercado, eu já não posso confiar nesse prontuário. Então, é muito subjetivo esse prontuário para nós. Porque nós não estamos falando de empresa idônea. Estamos falando de pessoas criminosas. Obrigado. Que foram covardes em conosco. O senhor não pôde falar, mas eu posso dizer, canalhas, canalhas, canalhas. Olha, nós só temos mais duas inscrições, então eu peço para a gente terminar bem aqui com as considerações finais. É da senhora Elma Rodrigues, que é ex-cliente da Arcata, e logo depois a senhora Palmira Loubak, que é também ex-cliente. Podendo também se posicionar, se aqui ninguém sai sem falar. Ficou com vontade de falar, levanta o dedo e a gente inclui aqui. Muito obrigado. Elma, com você a palavra. Boa tarde, gente. Boa tarde para todos. Falar, eu amo falar, mas numa situação dessa, até a fala fica embutida. Mas, por um acaso, eu vim aqui para ver meus direitos, eu vim hoje. Eu fui indicada para a Arcata pela minha irmã Palmira. E eu achei legal, porque eu tinha feito uns implantes que eram com um dentista particular, e, quando ela falou da Arcata, eu falei, gente, mas todo mundo fala isso. E eu, com meus 60 anos de idade, eu falei assim, não, vou correr lá e vou fazer. Aí eu cheguei lá, o meu orçamento ficou em 19.920. Aí, com esse orçamento de 19.920, por ser final de ano, aí eles falaram que ia ter uma black fraud, um negócio assim, não é? É. Black fraud, a senhora disse? É. Aí eles falaram que ia ter e que meu orçamento ia ficar por 16.620. Eu falei, poxa vida, que legal. Aí eu falei assim, e se por acaso a gente pagar a vista, tem um desconto? Aí tem sim, tem um desconto. Ficou por 11.920. Aí eu falei, não, bom demais. Aí, antes de eu fechar com eles lá, que eu fui atendida no Barreiro, eles falaram comigo assim, olha, você vai fechar? Eu falei, olha, meu esposo está pegando um empréstimo, não sei se a gente vai conseguir esse dinheiro todo, mas, quem sabe, a gente fecha. Aí ela virou para mim e falou, olha, se você conseguir, a gente vai fazer por 10 mil. Aí eu falei, gente, mas já está aí, já está o negócio, está bom demais. E, como meu esposo é bancário, trabalho no Banco do Brasil, eu liguei para ele na hora e falei, meu benzinho, faça o depósito para mim, que eles vão fazer por 10 mil, eu vou ter meu tratamento, eu vou ficar bem, e vai dar tudo certo. Aí ele já fez, ele trabalhou no Caixa, foi bem rápido, já caiu na conta da Arcata, ela já me deu o contrato, estou aqui com os papelada. Foi a... Ai, ai, ai. Acho que eu tenho aqui, espera aí. Eu precisaria que a senhora... A senhora está querendo... Eu ia passar os nomes, mas não precisa. A senhora passa para a gente. Passa para vocês depois. Aí eu já passei direto, já foi um negócio tão rápido, como o marido está no banco, lá no Caixa, já resolveu de imediato. Eu falei, olha, já caiu, ele já mandou aqui para mim, já caiu, já está na conta de vocês. Isso foi dia 12, 22 do 12, não, dia 12 do 2, 12 de 2022. Aí eu falei assim, depois de tudo pronto, quando que eu vou começar? Aí já começou a enrolar. Aí eu peguei e falei assim, ué, gente, mas paguei o negócio à vista, achando que ia ser rápido. Aí, de repente, marcaram para mim, eu coloquei aqui, só um minutinho. agendaram para mim dia... Eu fechei o contrato dia 6 do 12, eles fecharam, falaram, marcaram para mim dia 22 do 12, mas não me atenderam. Aí depois marcaram dia 3 do 12, com a doutora Juliana, e seriam três implantes em um só dia. e ela fez, colocou para mim um implante só, que eu estou tendo problema com o implante, que ficou tipo uma pelezinha solta, estranha, e o negócio me incomoda. E toda hora, para quem já fez o implante, e sabe, toda hora a gente põe a língua no lugar, e minha língua já até feriu por esse motivo. E depois, para eu poder tirar os pontos, foi maior dificuldade, daquele que eu fiz, que fez só um. Aí foi maior dificuldade, e eu ligava, não conseguia. E o que eu achei mais interessante, quando eu cheguei o primeiro dia lá, eu encontrei, eu não sei o nome dele, aquele senhor ali. Por incrível que pareça, eu sentei perto dele. Ele me disse o seguinte, falou assim, minha filha, esse é o primeiro dia? Eu falei, é, não entra não, isso aqui está difícil, não vai não. Aí eu falei assim, ô meu senhor, mas eu fiz um pagamento à vista, já dei 10 mil, e eu vou entrar. E entrei, mas só fizeram, colocaram só um pino, que está me prejudicando muito. E o que eu achei muito estranho, uma outra clínica, entrar em contato comigo, a implantar, e mandou uma mensagem para mim, acho que é a irmã dela. É, muito bonita, falando assim, que eu tive meu tratamento interrompido e tal, que eu procurasse implantar. Aí eu pensei assim, poxa vida, se esse pessoal faliu, eles passaram o meu contato para uma outra clínica. A minha irmã chegou a ir na implantar, mas eu falei, eu não vou, eu não vou porque deve ser igual dito popular, farinha do mesmo saco. Aí eu decidi não ir na implantar, e não fui. E estou prejudicada com essa coisa aí, igual todos vocês, cada um no seu caso, cada um na sua luta, e que eu acho muito interessante, que eu sou uma mulher muito abençoada por Deus. E logo hoje, eu vim aqui pela primeira vez, e de repente, ele me falou assim, o Márcio me falou, vai lá, que está tendo uma auditoria, audiência da Arcata, vai lá e participa. Então, eu achei muito legal. A senhora conclui, por favor. Senão, a Palmeira, sua irmã, não fala. Obrigada, viu? Só para concluir, eu achei muito bom... A Black Fraude. Ah, entendi, Fraude. É um desconto. Mas lá é fraude. Mas lá é fraude. É que aqui nos Estados Unidos do Brasil, é Black Fraude. É. Mas é isso aí. Um abração para todos, e que Deus abençoe a todos. Com a ajuda de vocês, nós vamos conseguir... Eu estava dialogando, desculpa. A gente está vendo aqui, são cenas de terror. De vez em quando... Olha, foi raro conseguir um pouquinho de sorriso nos olhos, as pessoas não estão podendo abrir a boca. Viu? Para quem está acompanhando, porque a situação é grave. E isso não é terapia de grupo, mas se fechasse aqui... Não é? Vamos ouvir a última inscrita, a senhora Palmira Lobac. Queria informar que nós fizemos contato aqui com o pessoal da odologia da Assembleia, e a nossa querida Sônia está sendo atendida no sentido ali mais da urgência, para a gente ver os encaminhamentos, está bem? Porque o que nós tivemos aqui, todos sentiram e perceberam, então o cuidado com ela vai ser uma ação aqui que todos têm responsabilidade, está bem? Então, Palmira. Boa tarde a todos. Realmente, como ele aqui mencionou na fala dele, essa situação mexe com o emocional da gente, a gente fica com a estima baixa, sem poder conversar direito, a voz já não é a mesma, porque eu ainda coloquei uma provisória aqui que me atrapalha a fala um pouco, mas muitas pessoas nem chegaram a isso. Então, é muito desumano, é muito revoltante, a indignação da gente é grande, e eu ainda levei a minha irmã, eu fui primeiro, e eu cheguei na Arquata, me encantei com a tecnologia, você vê seu dente ali um a um, como se tivesse... você via cada detalhe bem nítido, então, eles me fisgaram por aí, pela que eu gostei da tecnologia, e quem me atendeu lá e fez o planejamento dentário, e que depois eu tive muita dificuldade de acesso, de conversar, foi a doutora Mércia Souza. Então, assim, realmente, a minha situação não é muito diferente da de vocês, mas eu me coloquei aqui por uma dúvida. Como eu não pude fazer o meu tratamento à vista, eu falei para eles que eu preferiria fazer o financiamento, faria lá direto com eles, então, ficaram 18 parcelas de R$ 511. Porém, assinei o contrato e tudo, e a financeira é a BV financeira. Graças a Deus, eu mantenho meus compromissos em dia, mas, assim que foi decretada a... Eu recebi a notícia de que o meu tratamento não daria mais continuidade, eu suspendi o pagamento com a BV financeira, no que eu venho diariamente recebendo ligações, cobranças, atormentando e intensificando essa angústia, essa tristeza que essa situação nos causou. Então, a minha pergunta é, a BV financeira, será que ela não entraria também no polo passivo? Como que a gente faz? A gente tenta negociar com a financeira? Eu estou sem saber, eu estou sem saber, é a minha dúvida sobre essa questão. Porque, se eu, se a Arcata recebeu o meu tratamento à vista, a BV pagou diretamente para ela, eu fiz tudo, foi na Arcata, a Arcata recebeu, a BV pagou para ela, eu fiquei só com os boletos e sem o tratamento. Como que eu vou proceder? Eu negocio com a BV financeira, eu tento pagar a BV e continuo aguardando justiça? Senhora Palmeira, a senhora concluiu? Então, a senhora deixa um questionamento que a gente vai pedir ajuda aqui aos nossos companheiros. Nós vamos voltar para a mesa? Obrigado. Só uma questão. Ontem deu entrada no Juizado Especial Cível. Conforme foi falado, não é o caminho correto? A pergunta fica colocada. Olha, durante a fala, o Amilson Kleber sentiu que deixou de falar uma coisinha. Se vocês aceitarem, a gente dá mais dois minutinhos para ele, encerra com a fala dele, está bem? Vocês deixaram? Então, está bem. Amilson, você tem o consentimento do povo, meu filho, quem sou eu para te tirar a voz, a fala? Me perdoa. Lembrando que a Mílson Kleber, a Mílson Kleber Tameirão, é técnico do Prodente, pessoa com deficiência auditiva, e está sendo acompanhado pela tradutora Natália. Combina aí, se pode ser em dois minutos. Ok. Realmente, sou surdo e fiz o tratamento com esses ditos profissionais. E, em relação a esses tratamentos, para a Receita Federal, eu queria um comprovante para deduzir o meu imposto de renda. e eu pedi, a empresa pedi várias vezes, e aí eles falaram comigo que o CNPJ foi trocado mais de cinco vezes e eles não me deram nenhum documento sobre isso. E eu acabei levando prejuízo, não conseguindo deduzir o tratamento no meu imposto de renda. Então, a gente vê aí, mais uma vez, que eles não tiveram uma postura correta, inclusive nisso. Obrigado, Amílce. Muito importante a sua intervenção, as duas. Muito obrigado. Nós também aqui aprendemos um pouco sobre a inclusão com a sua participação e nos tornamos aqui também mais conhecedores do assunto que nos trouxe até esta comissão. eu gostaria de pedir a breve consideração das pessoas que estão na mesa agora, nesse retorno. É uma palavra mais sistemática, mas que aponte caminho e que utilize no máximo dois minutos da fala para que a gente possa também ler os requerimentos que conseguimos aqui com a ajuda de todos, mas com a consultoria da Assembleia, sobretudo. Nós ainda estamos ao vivo com a TV Assembleia nesta audiência que trata do crime já comprovado da empresa Arcata contra milhares, milhares de pessoas do interior da capital, ela que tinha sede em Belo Horizonte, em Betim, e que demonstrou ter promovido o verdadeiro filme de terror aqui. Nós vimos as cenas, se as pessoas não tivessem vindo, talvez o resultado dessa audiência pública pudesse ser diferente. Enquanto o deputado Adriano, presidente dessa comissão, também retoma aqui comigo os trabalhos, passo para as considerações finais também aqui. Pode começar por aí, Edneia? Retoma aqui, por favor, presidente. As considerações finais, dei dois minutos, a gente está com os requerimentos. Beleza? Ó, Lelê está com uma poupa quente, urgente. Opa! Não levantei nem para ir no banheiro e ele está reclamando de mim. Vamos lá. Gente, tem que ser mais ágil para a gente também conseguir fechar. Boa tarde, novamente. E eu continuo batendo na tecla. Esses vagabundos têm que ir para a cadeia. Eles cometeram crime, sim. Não foi falência. Não foi falência. O que eles fizeram conosco é desumano. É desumano. E eu acredito muito nas autoridades que estão aqui. e desde já eu agradeço a todos. Eu sei que essa causa vocês vão nos ajudar. Porque sozinhos nós não somos nada. Igual nós estávamos no grupo, o pessoal chorando, só falando, só falando. O que eu falei com vocês? Vamos procurar ajuda. e graças a Deus eu estou vendo que nós estamos sendo ajudados. gente, boa tarde. Eu agradeço novamente ao deputado Leleco, ao pessoal aí dessa audiência. E eu só quero que as pessoas culpadas sejam punidas realmente, entendeu? Que eles sejam realmente punidos, presos, que o Conselho Regional de Odontologia intervém nisso aí e tomam, caçam o CRO desse pessoal. Obrigado. E é isso aí. Obrigado. Boa tarde novamente a todos. Gente, o que a gente viu aqui nos deixou muito mais abalados ainda. Nós não tínhamos conhecimento dessa dimensão e a proporção do sofrimento que essa empresa causou a todos nós. Isso aqui é só mais relatos de pessoas que estão sendo prejudicadas e muitas outras que estão escondidas por aí, que nós não tivemos acesso a elas devido ao fato de nem todas as pessoas estarem participando do nosso grupo. E aí, só deixa claro para a gente o que a gente veio aqui buscar, justiça. Justiça. Porque nós estamos todos muito abalados psicologicamente e a gente precisa que a justiça seja feita por todos nós. Obrigada a todos. Aplausos 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 Nesse material aqui tem o contato nosso, do escritório. Obrigado, presidente. Obrigado, Leleco, por esta oportunidade. Boa tarde. Então, nós ouviremos agora, então, na sequência, doutor Tiago. uma audiência pública que eu te liga e você pode ser? Pode ser? Então, gente, boa tarde a todos vocês. A Comissão de Defesa Consumidor da OAB está à disposição de vocês, lá no site. Hoje a gente fica brincando, dá um Google, joga lá OABMG, vocês vão achar lá o telefone, endereço, e fica aqui só meus sentimentos e força para vocês. Força que vai dar certo, pode contar com o nosso empenho. Boa tarde a todos. Bruno Burgali. Não, mas não tem que se preocupar muito com o meu sobrenome, não, eu falo isso para todo mundo, isso aí é o mais importante. Bem, eu quero mais uma vez agradecer o convite que me foi feito, sobre algumas questões que foram levantadas, só para amarrar, a primeira é o seguinte, caso vocês eventualmente sofram algum tipo de cobrança financeira, por valores devidos, é importante que vocês abram negociação imediatamente em relação a isso. Então, procurem um PROCON, pode ser um caminho, e quem tiver facilidade de fazer acesso pela internet, tem um site que é do Ministério da Justiça, que é consumidor.gov.br, lá ele intermedia a negociação entre você e a empresa eventualmente esteja cobrando de você, só que para isso acontecer, é muito importante que nos contatos da empresa que está cobrando a dívida, você exija um número de protocolo, qual é o protocolo desse atendimento? Você tem que anotar esse número de protocolo, seja para reclamar no PROCON ou no consumidor.gov.br. Então, quem está nos assistindo, que está aqui presente, fica essa primeira orientação. A segunda, é importante a gente sempre reafirmar que o direito não é uma linha reta, ele tem caminhos, tem caminhos que têm vantagens e desvantagens. O que eu quero destacar é que o momento é complexo. Então, se ele é um momento complexo, dentro das nossas possibilidades, é esse amparo que está sendo feito aqui pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembleia Legislativa, a Casa do Povo Mineiro, é exatamente dar essas orientações. Então, seja por aqui, seja da Defensoria Pública, seja por um advogado ou advogada, seja por uma faculdade de direito que tenha um serviço de assistência judiciária ou algo similar, é importante esse amparo técnico. O navegar é turbulento, o navegar é tortuoso, mas o navegar pode ser superado quando estivermos com as melhores caravelas e os nossos melhores guias. E o nosso maior guia é Deus e Ele vai nos ajudar nessa tarefa. Pode ler, pode ler. Sem caminho. Pode ler, moço. Então, nós vamos contribuir aqui com a leitura para que o nosso presidente da comissão, o deputado Adriano Avarenga, possa dar o prosseguimento e a finalização dessa audiência pública que cumpriu um papel fundamental de juntar pessoas que nunca se viram, a maioria nunca esteve aqui na Assembleia Legislativa e também foram apontados caminhos que o insucesso dos encaminhamentos é também o insucesso da Assembleia Legislativa, no papel de fiscalizar e no papel do Parlamento que é de buscar justiça, fazer pontes e criar possibilidades para que a gente promova juntos esta inclusão e que a gente faça com que a justiça nesse país que está devendo a cada cidadão possa funcionar. Deputado, passo a ler os requerimentos que ora também fazem parte dos encaminhamentos. Os deputados que subscrevem requerem, nos termos do Regimento 103, do Regimento Interno, seja encaminhado ao presidente do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais em Belo Horizonte, pedido de informações acerca das providências que foram ou que estão sendo adotadas contra os responsáveis técnicos da empresa Arcata, no que tange ao fechamento da clínica e, consequentemente, lesão a inúmeros consumidores mineiros que eram pacientes da aludida clínica. Assinam os deputados Adriano Avarenga, deputado Leleco Pimentel. Requer que seja encaminhado ao Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, CROMG, em Belo Horizonte, pedido de providência que apure eventuais irregularidades no fechamento da clínica Arcata, em especial, quanto aos danos causados a inúmeros consumidores mineiros. Requer seja encaminhado ao presidente do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações contendo os nomes dos dentistas e responsáveis técnicos pela clínica Arcata. Requer-se ainda que seja instaurado procedimento para apurar eventuais infrações praticadas pelos dentistas e responsáveis técnicos da aludida clínica, solicitando a estes que sejam fornecidos todos os prontuários dos pacientes da clínica aos mesmos. requer que seja encaminhado à Defensoria Pública de Minas Gerais, DPMG, pedido de providências que se realize mutirão com o objetivo de promover esclarecimento e eventuais ações em defesa das vítimas da empresa Arcata, que encerrou suas atividades acarretando danos a inúmeros consumidores, devendo informar a esta comissão dia, hora, para o início de tal mutirão, bem como quais os defensores responsáveis para o ato. Também assinamos juntos o deputado Leleco Pimentel, o deputado Adriano Alvarenga. Também que sejam encaminhadas ao PROCON da LMG, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, à Delegacia Especializada em Defesa do Consumidor, à Comissão de Defesa do Consumidor da UAB Minas Gerais, Comissão de Direitos Humanos da UAB Minas, às notas taquigráficas da segunda reunião ordinária desta comissão, que teve por finalidade debater os impactos para os consumidores da paralisação dos atendimentos por plano odontológico realizado por Clínica Odontológica Arcata, em Belo Horizonte, para conhecimento. Requer ainda que seja encaminhado à Delegacia Especializada da Defesa do Consumidor em Belo Horizonte pedido de providência para que a delegada, a senhora da Nube Helena Soares Quadros, que aqui esteve presente, informe ao juízo da segunda unidade jurisdicional cível, quinta JD, da comarca de Belo Horizonte, doutor João Luiz Nascimento de Oliveira, bem como ao ilustre promotor de justiça, senhor Rui Alexandre Neves de Mota, o endereço dos sócios da empresa Arcata. Requer também que seja encaminhado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais a 14ª promotoria em Belo Horizonte, pedido de providências para que o ilustre promotor de justiça, doutor Rui Alexandre Neves Mota, promove a ação cível pública contra a empresa Arcata em função dos atos lesivos por ela praticadas contra os consumidores, vítimas, mineiros e mineiras. Requer ainda que sejam encaminhadas as notas taquigráficas da presente audiência pública ao juiz, coordenador dos juizados especiais da comarca de Belo Horizonte, dando conhecimento dos danos aos consumidores gerados pela clínica Arcata. Requer-se ainda que o referido juiz coordenador oficie os demais magistrados competentes, dando ciência da hipossuficiência dos consumidores envolvidos e da dificuldade da obtenção de dados da empresa. E, por fim, seja encaminhado aos sócios da clínica odontológica implantar em Belo Horizonte pedido de informações sobre a forma que a clínica teve acesso aos pacientes que eram atendidos pela clínica Arcata, considerando as informações prestadas na audiência pública realizada na presente data. Requer-se ainda que seja informado se a clínica pretende dar seguimento aos mencionados tratamentos dentários. Olha, assinam estes requerimentos que não serão votados hoje porque não há quórum, mas que o presidente Adriano Alvarenga submeterá na próxima reunião ordinária da comissão, os deputados Adriano Alvarenga e este deputado Leleco Pimentel. Agradeço ao presidente, devolvo a palavra para que possa, assim, dar os encaminhamentos finais e encerramento. Eu que te agradeço, deputado. Agradeço a todos que fizeram parte da mesa, agradeço a vocês que saíram da sua residência para vir até a Assembleia Legislativa. A Assembleia, mais uma vez, mostrando que aqui é a nossa casa, é a casa de todos, 21 milhões de mineiros e de mineiras do bem e que temos que cobrar o nosso direito. Essa empresa, a Arcata, pode ter certeza que era o Moçana para coçar. Nós não vamos ficar de forma nenhuma de braços cruzados olhando a banda passar e muito menos usar vocês para vir até aqui e para nada ser resolvido. Ela não vincar, ela mostrou mais uma vez o seu caráter, a sua falta de responsabilidade e, principalmente, a falta de respeito com todos os cidadãos. quando o deputado Leleco me trouxe essa situação, eu, como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, quando eu li 4 milhões de prejuízos, mas esses 4 milhões de prejuízos são muito mais, porque a moral, a dignidade de vocês não tem preço e isso eles feriram. Então, sem conhecer vocês, sem ter tido votos na eleição passada, mas, vendo a indignação para ele, vamos levar a audiência pública, vamos cobrar o direito deles, até porque todos nós aqui dessa emberta legislativa somos pagos através de impostos pagos por vocês, somos funcionários públicos, somos servidores públicos e a nossa obrigação, independente de voto ou não, é fazer cumprir todas as leis, legislações e, principalmente, que o direito de vocês seja prevalecido e que ladrões e bandidos como a empresa Arcata, como os sócios, como também os funcionários, que, como se diz, que vendem avião pegando fogo e indo para a lua, eles vão ver que agora eles vão pegar fogo lá dentro da cadeia e isso é muito breve. podem ter certeza que o que depender da nossa força, do nosso trabalho e tenho certeza que nós vamos lutar muito e não vamos parar por aí. Todas as demandas que vocês se sentirem lesados podem trazer para a Comissão na Defesa do Consumidor e do Contribuinte, eu como presidente, Leleco como membro, tenho certeza que todos os nossos membros vamos acatar e vamos buscar a solução efetiva. fizemos uma audiência pública semana retrasada, chama Brookfields, é uma concessionária que presta serviço na usina hidrelétrica de Raul Soares e eles toda a vida ficaram na quadra bamba, achavam que nunca ia ser resolvido, achavam que nunca ia ter solução e os iberinhos passando por dificuldade, os iberinhos sem informação, sem a resposta. Chamamos eles aqui e dentro da audiência pública foi resolvida a situação. Eles, pelo menos, tiveram a humildade de vir até a Assembleia Legislativa. E o que os iberinhos pediam há 15 anos atrás, que eles nunca foram atendidos, em apenas uma audiência pública, foi resolvido. Então, o que eu quero dizer para vocês, a nossa comissão não chama-se enrolação, a nossa comissão chama-se resposta rápida para todos vocês e pode ter certeza que todos vocês vão receber, como vocês receberam a má notícia no dia 8 de março, no Dia Internacional das Mulheres, antes do Dia Internacional das Mulheres, com certeza, vocês vão ser ressarcidos e com certeza vão ver a justiça sendo feita. Se tem uma coisa que a justiça prevalece, é aqui no nosso estado de Minas Gerais. Obrigado a todos vocês, obrigado, Leleco, obrigado a todos o convidado presente e pode ter certeza que, com as graças de Deus, a vitória está prestes a vir a todos nós. Obrigado. Vamos acompanhando todos lá pelo grupo, viu, gente, o acompanhamento da nossa querida Marta e esperamos que todos vocês também continuem atentos lá no grupo de trabalho porque o pessoal vai também promover uma ação coletiva. Estas propostas a gente vai encaminhar. Obrigado. Só finalizar aqui. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos. Fique-se o horário das reuniões ordinárias da comissão para as quarta-feiras às 14 horas. Determine a lembradura da arte e encerra o trabalho. Deus seja louvado, que Deus abençoe a todos vocês na volta para casa, viu, pessoal? Aqui, ó, e depois eu ia ler que a gente tomou um café com vocês também, viu? Para nós comemorar isso junto aí. E sorrindo, todo mundo com um sorriso no rosto, hein? Tchau. 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 Vamos lá.